A CIDADE NO BRASIL 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 O que nós vimos a fazer ao longo da época e acho que enquanto jovens nós temos ainda mais essa, claro que obviamente os treinos, gostamos muito de treinar e tudo mais, mas acho que é sempre uma primeira competição e acho que é sempre uma primeira experiência e ter um contato com pessoas um pouco mais velhas eventualmente, com pessoas do país inteiro aliás, portanto acho que é uma experiência muito enriquecedora. E já vemos os nossos atletas aqui na pista a aquecerem, a decorrer já o lançamento do martelo, aqui as atletas do salto em altura feminino também já estão em preparação, penso que do lado masculino temos o salto em comprimento também já prestes a começar, portanto está tudo a postos para que estes campeonatos corram da melhor forma. Como tu dizias, e bem Sérgio, está muito calor, o que lá está para as provas curtas pode ser bastante bom, para as provas longas não tanto, mas acho que é uma pista bastante boa, as condições estão favoráveis, o ambiente está muito bom lá fora, portanto acho que tem tudo para ser um excelente campeonato. Este é um campeonato, o campeonato nacional de sub-18 que teve o seu início, veja só, em 1950, já tem muita história e esta edição em específico junta mais de 500 atletas vindos de todo o país, 21 das 22 associações do país representadas, com exceção, claro, que é um pouco de lamentar e é um ponto menos positivo a Associação de Bragança, que ainda não conseguiu dar este salto para poder participar nestas provas, esperemos que dentro de bem breve possa também figurar nestes campeonatos, como figurou, aliás, no Olímpico Jovem Nacional, é sempre muito bom termos todo o país representado, e dizia eu, mais de 500 atletas de mais de 120 clubes, o que mostra uma diversidade imensa de escolas de campeões, digamos assim, e escolas de ensino, que se vão distribuindo por todo o país, e eu atrevia-me a dizer que este campeonato é de extrema importância, muito mais, às vezes, do que um campeonato, isto é sempre uma opinião, claro, mas mais do que um campeonato sénior, porque mostra e permeia, digamos assim, o trabalho daqueles que nós muitas vezes não vemos, não conhecemos, há muitos treinadores que trabalham durante todo o ano para poderem estar cá, que depois podem não ter, digamos assim, um atleta que vai aos campeonatos de Portugal, ou está numa equipa de primeira divisão, e muitas vezes são um pouco esquecidos, e este campeonato tem este ponto de grande interesse, e nós estaremos cá, dentro das nossas possibilidades, claro, para poder dar os créditos a esses guerreiros, heróis, que ensinam estes 500 atletas, e muitos mais que não conseguiram chegar até cá à Almada, porque não conseguiram a marca de qualificação, ou porque tiveram uma lesão e não podem estar presentes, estaremos, sempre que esteja dentro das nossas possibilidades, chamaremos a atenção para esse ponto, que eu acho que é muito importante nestes campeonatos jovens. Acho que sim, Sérgio, concordo a 100% com aquilo que disseste, e acho que é muito importante, lá está, as camadas jovens estarem representadas em todos os níveis, aliás, em todas as freguesias, concelhos, o que quer que seja, do país, até porque às vezes há muito aquela coisa de, ah, só, por exemplo, só na Grande Lisboa é que se corre bem, é só aí é que se consegue aprender, não, há excelentes treinadores que estão espalhados pelo país inteiro, e que têm imenso potencial, e que têm também atletas com imenso potencial, portanto, isto também é uma oportunidade desses treinadores se imporem, vá, digamos assim, no mundo do atletismo, dos atletas também, igualmente, portanto, acho que é mesmo um ponto muito positivo, e ainda bem que reforçaste isso, ainda bem que disseste, porque às vezes há muito aquela coisa em Lisboa, ou no Porto, é que é, mas não, é mesmo, todo o país, só falta mesmo Bragança, esperamos que no próximo ano, eventualmente, os tenhamos aqui presentes, aqui também, para poder dizer que, finalmente, temos todos os distritos aqui presentes neste grande campeonato nacional. Sim, Catarina, e vamos, passamos aqui um pouco a correr, digamos assim, na apresentação da prova do lançamento do martelo, este concurso já arrancou, está na liderança a atleta da casa, a Beatriz Sobral, uma atleta do distrito de Setúbal, do Núcleo Desportivo Laranjeiro, uma atleta que esteve em bastante boa evidência, digamos assim, no Olímpico Jovem Nacional, bateu o recorde desse torneio, e venceu o lançamento do martelo, claro, e foi segunda no lançamento do disco, neste distrito, que eu tive a oportunidade de comentar esse campeonato, e para mim foram uma das associações em melhor destaque, e tem aqui um campeonato em casa, para reforçar esse bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido aqui em Setúbal, e por isso esperemos que, e são vários atletas muito jovens, a Beatriz Sobral é uma atleta ainda iniciada, e está aqui a mostrar que esse não será um fator com certeza no dia de hoje para discutir o título da prova do lançamento do martelo. Na segunda posição está a Iara Tembê do Clube Sport Marítimo, com 41 metros e 53, isto ainda resultados na primeira ronda de ensaios, quando vai entrando para o círculo de lançamento, já para o seu segundo ensaio, a Lara Silva, do Quinta Agência Futebol Clube. Na terceira posição está a Sara Cunha do Centro de Atletismo do Porto, e dentro de breves momentos iremos avançar também já para mais algumas apresentações. Esta primeira jornada, que dizia eu também um pouco a correr, vai nos levar bem perto da hora de jantar aí em casa, por isso fique connosco, vá nos acompanhando, quando vá dando notícias, digamos assim, nas redes sociais da Federação Portuguesa de Atletismo. Gostamos de saber também a sua opinião. Siga essas plataformas, tanto a plataforma do YouTube como do Instagram e do Facebook para todas as notícias ao momento neste Campeonato Nacional de Sub-18. Catarina, vamos avançar para a segunda apresentação, esta do salto e cumprimento, como tinhas dito. É verdade, já temos aqui os atletas na sua apresentação. Vimos agora o atleta Bruno Duro, do... Sim, do CTM... VPA, exatamente. Depois vimos Gabriel Oliveira, do Grupo Desportivo Independente. Tomás Figueiro... Desse contato do grupo do Portugal, Mauro Silva. E chegou em 5º, do pessoal do Portuguesa de Pedro Afonso. E na pista de vocês, da atleta São Quimindros, Gabriel Santos. Para mim, para o primeiro urmão dos dois milhares tempos. Obrigado. 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 Primeiro atleta qualificado diretamente para a final e depois os dois melhores tempos para essa final A e depois na final B os atletas com os tempos seguintes. Aqui nas imagens vimos também o lançamento do martelo feminino. As atletas já fizeram os três primeiros lançamentos e por enquanto mantém-se na frente a atleta da casa, como tu disseste, Beatriz de Sobral, em que tem de melhor marca 44 metros e 99 centímetros na segunda posição encontra-se a atleta Yara Tembe com 41 metros e 53 e na terceira posição a Sara Cunha do Centro de Atletismo do Porto com 40 e 72 portanto ainda temos um lançamento pela frente e o concurso ainda está em aberto portanto vamos aguardar para depois dar o resultado final dando aqui a indicação então daquela informação do vento o vento superava a menos 3.5 metros por segundo na primeira iluminatória estávamos já a antecipar um pouco esta dificuldade no entanto esperemos ainda que possa abrandar um pouco mais na hora das finais é o meu desejo para que possamos ter aqui tempos mais rápidos por parte destes atletas o Pedro Afonso e não tivemos a oportunidade de falar sobre os atletas que estiveram na primeira série o Pedro Afonso um atleta record pessoal esta temporada 10 segundos e 93 centésimos correu 11 segundos e 27 por isso ainda um pouco aquém dessa marca marca pessoal o Pedro Afonso está bem perto da marca de referência para o Festival Límpico da Juventude 10 segundos e 90 centésimos esperamos que possa correr essa marca no dia de hoje lá por volta das 18 horas e por isso não perca essa final segunda posição ficou então Mauro Silva do Sporting Club Portugal com 11 segundos e 47 centésimos terceira posição para Nuno Gonçalves da Escola Secundária da Maia com 11 segundos e 93 centésimos ficam a aguardar o que possam fazer os atletas nas três eliminatórias seguintes esta é uma prova com este grande favorito Pedro Afonso tem mostrado grande capacidade e grande margem de progressão é aliás já um atleta com essa marca de referência na prova dos 200 metros record pessoal abaixo dos 22 segundos para um atleta juvenil de primeiro ano nascido em 2007 que tem vindo a evoluir a passos largos que venceu mais cedo no mês de maio o Olímpico Jovem Nacional na prova dos 100 metros e foi também uma dessas pedras importantes para a Associação de Setúbal desculpa Sérgio desforço ia dizer também que na segunda série vai correr o atleta Leandro Pereira que é o atleta que tem a segunda melhor marca destes campeonatos com 11'10 ele que foi terceiro nos 60 metros nos campeonatos nacionais de pista coberta deste ano portanto também temos muitas perspetivas para ele este fim de semana sim aqui na imagem um dos atletas com mais expectativas diria eu pelo menos pessoalmente Luca Reis mais um atleta aqui do Distrito de Setúbal da Quinta da Lomba na pista na pista número 3 Dinis Neves do Abrantes na pista número 4 Ernesto Rodrigues da Juventude de Vitagalense na pista número 5 o atleta que está na segunda posição do ranking nacional até hoje Leandro Pereira da Associação Académica de Coimbra e depois na pista número 6 Miguel Costa do clac do entroncamento este atleta que está também no concurso do salto em cumprimento esse concurso que perdemos a apresentação mas já lá iremos para recapitular os atletas que possam estar nas melhores posições tudo apostos para a partida desta segunda eliminatória dos 100 metros partida válida para a primeira corrida no nosso Egrá para a segunda corrida deste campeonato saída forte do atleta da Juventude de Vitagalense Ernesto Rodrigues ali a ser bem apertado na fase final por Leandro Pereira atenção aqui ao cronómetro 11 segundos e 49 centésimos qualificação direta para o atleta leiriense e poderá estar aqui numa posição algo frágil o Leandro Pereira 11 segundos e 53 ao momento fica na segunda posição disponível para qualificação ou melhor qualificação por repescagem para a final mais tarde exatamente relembro que a qualificação é o primeiro de cada série mais os dois melhores tempos no total esta que é será uma particularidade que alguns lá em casa não estarão muito familiarizados esta é uma pista a pista da Sobreda tem apenas 6 corredores e por isso a final tem apenas espaço para 6 atletas algo que não estamos assim tão habituados a ver nos campeonatos vemos várias pistas com 8 corredores na reta de meta aqui este campeonato apenas 6 atletas na final e por isso aqui um primeiro especial ponto de interesse Leandro Pereira fica aqui numa posição a observar digamos assim veremos o que podem fazer os atletas que estarão na segunda na terceira e quarta série entretanto aqui no concurso do salto em comprimento este é um concurso que terá o reverso da medalha digamos assim das corridas está a ser feito a favor do vento e ao momento é já líder o Marcos Lara com marca igualada de recorde pessoal 7 metros e 8 da Associação Fundação Salesianos ele tinha saltado 7 metros e 8 nessa prova fantástica do Olímpico Jovem Nacional na segunda posição está o Gabriel Oliveira com 6 metros e 63 e na terceira posição novo recorde pessoal para o Bruno Duro do Vila Pouca de Guiar o CTM Vila Pouca de Guiar 6 metros e 50 ele que era à entrada para esta competição o vigésimo melhor iniciado de sempre nesta disciplina do salto em comprimento subirá bastantes lugares ele tinha 6 metros e 43 ele passa para o décimo primeiro posto dos melhores de sempre e isto claro seria essa marca se o vento fosse regular esse salto está cifrado digamos assim com 4.1 metros por segundo de vento por isso já não entrará nessas contas já dentro de breves perspectivas o concurso ou a apresentação de um concurso bastante participado concurso do salto em altura feminino terá 20 atletas a participar nesta prova aqui estão elas na imagem está Eva Machado do Cucujães da Juventude Vidigalense Alessandra Santos do São Pedro de Faro Vitória Anjos do Grão Vasco Carolina Fernandes uma uma formação do Distrito de Viseu do Clube Pedro Pessoa Joana Rosa da Associação José Jacob Madalena Barradas do Sporting Clube Portugal Mariana Pontes da Casa Benfica de Abrantes Beatriz Oliveira do Centro Esportivo de Quarteira Nilá Vialá do Sporting Clube Angrense da Terceira Raquel Paim do Sporting Clube Espinho Maria Luís Silva da Juventude Ilha Verde a Campeã Nacional das Provas Combinadas uma das melhores marcas de inscrição é Natasha Candé esta atleta tem também marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude na prova do Eptat do Ciaia da Ilha do Faial Joana Pereira do Sporting Clube Portugal Joana Guira do Centro de Atletismo do Porto Rita Moreira da Associação Jardim da Serra Iliana Fernandes a Campeã Nacional desta disciplina na pista coberta da Academia Fernanda Ribeiro Francisca Ferreira da Juventude de Igalense Daniela Teralunga e da Academia Fernanda Ribeiro Carlota Paiva record pessoal 1,60m acabadinhos de fazer e da Juventude de Igalense a terceira atleta ou melhor a medalha de bronze nesse campeonato de pista coberta Nadine Pires um concurso como eu ia dizendo bastante participado lista bastante extensa veremos como se desenvolve este concurso mais um concurso a ser realizado ali na parte sul da pista e veremos também que influência tem o viante que se vai sentindo aqui na pista da Sobreda também neste concurso e a dizendo líder do ranking nesta prova do salto em altura Natasha Candé o 1,63m tem feito excelentes prestações esta temporada venceu já o atleta completo venceu também o nacional de provas combinadas que integra também este campeonato mas veremos o que é que podem dizer a campeã nacional de pista coberta Eliana Fernandes é uma atleta que surpreendeu bastante nesse período e Carlota Paiva recorde pessoal no fim de semana transato muito recente e veremos se pode replicar essa marca de 1,60m depois fica aqui aberto para várias surpresas que possam acontecer muitas atletas aqui na faixa do 1,50m que podem sempre entrar na discussão pelas medalhas como tu disseste bem Sérgio é um concurso que está muito aberto por isso fico desse lado para acompanhar este campeonato e esta prova em específico que conta com 20 atletas e que ao que tudo indica irá ser uma competição que irá durar ainda algumas horas avançamos para a terceira eliminatória dos 100 metros na pista número 2 do Lusitano e Lourosa está Gustavo Pinho na pista número 3 do Beira Mar Francisco Pinto na pista número 4 do Sobral de Ceira André Reis mais um atleta várias vezes medalhado nestes campeonatos não só na pista coberta mas também no ar livre da Juventude Vigalense pista número 5 João Mota um atleta que recentemente fez parte desta feta recordista nacional dos 4x100 no meeting do Elva e para fechar mais um desses atletas muito jovens da Juventude de Vigalense Salvador Oliveira um atleta extremamente rápido e também com bastantes boas prestações no salto em comprimento veremos o que pode fazer aqui na pista número 6 este jovem talento da Juventude de Vigalense superioridade teórica para João Mota 11 segundos e 11 centésimos está aqui ao centro da imagem digamos assim da Juventude de Vigalense pista número 5 mas um atleta bastante experiente e competitivo em corridas a iluminar é o André Reis 11 segundos e 27 centésimos tudo apostos para a partida desta terceira eliminatória partida válida para esta terceira eliminatória partida bastante boa digamos assim na pista número 2 de Gustavo Pinho mas vemos aqui André Reis a levar a melhor na fase final sobre João Mota e o João estará aqui com algum problema veremos se se não será já impeditivo para seguir no campeonato o João que com certeza estará na prova dos 200 metros amanhã se tudo estiver na conformidade e a lançando o André Reis um atleta muito competitivo em corridas lado a lado fomos vendo em vários campeonatos veremos também o que pode fazer nesta final por agora avança para a final lá para as 18 horas tem lugar garantido nessa grande final vamos aguardar mais um pouco para saber os resultados para saber as marcas de momento estão em lugar de repescagem Mauro Silva do Sporting Clube Portugal com 11 segundos e 47 centésimos e Leandro Pereira da Associação Académica de Coimbra com 11 segundos e 53 centésimos primeira visita aqui ao concurso do salto em altura a pesquinha encontra-se a 1 metro e 36 e nas imagens vimos a atleta Joana Rosa a realizar o seu primeiro ensaio Mariana Ponza a atleta do Sporting Clube Portugal também conseguiu transpor esta primeira fasquinha portanto aqui temos as primeiras imagens deste longo concurso de salto em altura Beatriz Oliveira também a conseguir passá-la e Catarina estamos já aqui na quinta ronda de ensaios do lançamento do martelo aqui na imagem está a líder do concurso 46 metros e 11 centímetros para a Beatriz Sobral ela que se encontra bastante destacada diria a 3 metros mais ou menos da segunda classificada portanto a atleta Yara Tembe está em segundo lugar com 43 53 ela que fez essa marca no seu quarto lançamento a Yara mais uma atleta dessa escola gigante de formação que vê agora grande prémio digamos assim digamos assim na convocatória do campeonato da Europa de Nações com o Décio Andrade e a Mariana serem convocados dois atletas de sua formação nas mãos do Sérgio Cruz um grande treinador nesta disciplina e também no setor dos lançamentos vai desenvolvendo grande trabalho na região autónoma da Madeira vamos entrar para a última ronda de ensaios aliás entramos já com o ensaio nulo da Constança Ribeiro é uma atleta da região dos Açores uma atleta orientada pelo Agostinho Silva também passou recentemente ou melhor começou a ser um pouco mais competitiva digamos assim esta atleta da Ilha da Terceira 41 metros de recorde pessoal entra agora para o seu último ensaio Camila Patraboi uma atleta orientada pelo Diogo Correia está aqui na sexta posição do concurso parece-nos ensaio válido para a Camila aqui mais um ensaio a rondar ali os 35 metros arriscaria-me eu a dizer a Camila que tem de melhor marca 41-94 portanto a não conseguir ainda alcançar essa marca 36 metros e 35 é ficar aqui um pouco aquém dessa muito boa marca digamos assim uma atleta também primeiro ano de escalão do escalão de sub-18 este é um campeonato que acabamos por também não falar muito sobre isso mas um campeonato que permite a inscrição de atletas sub-16 e de sub-18 e daí eu ter lançado aquele dado de a Catarina ter estado em todos quando dizia todos dizia quatro participações que é o máximo que é possível neste escalão ou seja primeiro ano de iniciado segundo e depois os dois anos de juvenil e há aqui várias atletas que também continuam o seu caminho nesse nesse registro digamos assim último ensaio para a atleta do Quinta Gense Futebol Clube Lara Silva está na quarta posição com 40 metros e 64 parece também não poder ter melhorado neste último ensaio mas aqui te referir que a Lara Silva tinha de melhor marca 37-54 portanto já bateu o seu recorde pessoal nesta competição portanto muitos parabéns à Lara sim muito bom avanço no recorde pessoal da Lara vamos avançar para a quarta e última iluminatória dos 100 metros na pista número 2 está o Rui Neves do grupo desportivo de Cavadas na pista número 3 Renato Ribeiro do Papa Léguas de Fomalicão pista número 4 Bruno Gine do núcleo desportivo e amador de Pombal e na pista número 5 Lourenço Viveiros também um atleta com muita experiência nestes campeonatos ele foi internacional para o Portugal no Festival Olímpico da época Transata é também é o quarto atleta no ranking nacional esta temporada e por isso terá aqui uma grande possibilidade de alcançar o apuramento direto mais uma vez partida válida para a corrida dos 100 metros saiu aqui muito forte o atleta do grupo desportivo de Cavadas aproximação do Bruno Gine e fica ali um pouco afastado o Lourenço Viveiros e não terá lugar na final 11 segundos e 44 centésimos para o Rui Neves ele que tinha também recorde pessoal 11 segundos e 22 centésimos 11 segundos e 51 centésimos para o Bruno Gine que vai resgatar aqui o último lugar de de acesso à final e afasta o Leandro Pereira primeira primeira surpresa digamos assim deste campeonato um dos grandes favoritos às medalhas a ficar de fora da final e da discussão das mesmas vamos aqui para o ensaio que vai encerrar este concurso Beatriz Sobral já já tem a medalha de ouro praticamente na mão veremos se pode aumentar ali os 46 metros e 11 ela não parecia ali muito satisfeita exatamente eu ia dizer isso o lançamento pareceu válido inicialmente mas eu acho que ela anulou portanto ficam então com a melhor marca de 46 metros e 11 centímetros e damos por encerrado a primeira competição a primeira prova desta competição encontramos a primeira campeã deste campeonato nacional de sub-18 aqui em Almada pista da Sobreda e não poderia deixar de ser digamos assim ou é irónico que vá para uma atleta do distrito Beatriz Sobral do núcleo desportivo de Laranjeiro segunda posição para Iara Tembe 43 metros e 53 centímetros e terceira posição para Saracunha com 42 metros e 89 centímetros fazemos aqui novamente uma visita ao concurso do salto em comprimento ao final de dois ensaios continua na liderança Marcos Lara está a produzir ensaios de muita boa valia saltou no seu segundo ensaio 6 metros e 97 lidera com 7 metros e 8 no seu primeiro ensaio marcas anti-regulamentares por vento excessivo segunda posição continua nas mãos de Gabriel Oliveira melhorou para 6 metros e 92 também marca com vento anti-regulamentar e terceira posição segue Bruno Dur da Vila Pouca da Guiar com 6 metros e 50 voltamos aqui ao concurso de salto em altura a Fasquia neste momento ainda se encontra a 1 metro e 36 e já vemos aqui algumas atletas na sua terceira tentativa sim este concurso que tinha ou melhor esta disciplina que tinha marca de acesso 1 metro e 40 salvo erro e por isso aqui uma Fasquia abaixo dessa marca muitas vezes apresenta logo algumas dificuldades para estes jovens atletas o que é o que é normal faz parte do processo de aprendizagem arriscava também a dizer não é só não é só de vitórias que se constroem atletas aliás eu também arrisco-me a dizer que se constroem muito mais atletas nas derrotas do que nas vitórias porque eventualmente a derrota aparece e depois é preciso saber lidar com esse com esse facto digamos assim é verdade Sérgio e concurso de salto em cumprimento aqui vamos para o terceiro ensaio do Bruno Duro evento bastante anti-regulamentar mas neste momento encontra-se a mais 4.4 o que não é muito favorável é favorável sim para se fazer boas marcas se essas marcas depois são válidas nem por isso mas pronto é o que temos no dia 2 sim e também não não será só pontos negativos eu acho que também estas provas com vento mostram também aos atletas até onde possivelmente eles podem saltar porque acaba por ser uma condição que favorece o atleta no entanto o atleta tem que ter aquela capacidade para saltar aquela distância porque acho que é intuitivo digamos assim se o atleta não estiver normalmente habituado a saltar aquela distância não será com 4 metros de vento que vai fazê-lo exatamente por isso é uma distância que nunca ninguém nos tira independentemente do vento estar mais 5 mais 4 quer que seja é sempre uma marca que para nós atletas acho que fica sempre registada vamos aqui para o terceiro ensaio do Gabriel Oliveira ele que tem de recorde pessoal 6 metros e 79 é um atleta também já por duas vezes medalhado ele foi medalhado na prova do triplo salto na época transata por isso é um atleta também já com rotinas de campeonato campeonato nacional é um atleta e um atleta O Marcos Lara, que vai dividendo, foi a marca do 7.08. 6,64 metros, foi a marca alcançada pelo Gabriel Oliveira. E víamos ali já 3 metros por segundo, por isso o vento está bastante inconstante, diria, aqui nesta reta de meta. Quando se prepara para saltar, também Tomás Figueiras, mais um dos atletas que está em boa evidência esta temporada. Catarina, vamos avançar para a apresentação da corrida feminina dos 100 metros. Esta é mais uma corrida que tem também especiais pontos de interesse. E temos já aqui a líder do ranking nacional. Ela é do Oliveira do Bairro, é Lara Pinto. Mas dá a sensação que não será uma daquelas provas, que antes da prova podemos entregar a medalha, será com certeza bastante discutida. Na pista número 1 está então a Lara Pinto. Na pista número 2 do Clube de Areias São João, Juliana Enderix. Na pista número 3 do Sporting Clube de Praga, Beatriz Ribeiro. Na pista número 4 do Clube de Futebol Liberador, Matilde Lameiras. Na pista número 5 do Sporting Clube de Benfica, Tatiana Almeida. E na pista número 6, mais um dos jovens talentos de Leiria, Catarina Queen, da Juventude Vidigalense. Ela foi segunda classificada na prova mais rápida, digamos assim, do Olímpico Jovem Nacional. Foi segunda classificada nos 80 metros. Tudo após-te para esta partida da primeira de duas eliminatórias dos 100 metros femininos. Parece que houve ali algum problemita na partida, portanto as atletas voltaram atrás. Vamos aguardar mais uns minutos para esta partida. Mas penso que foi apresentado o cartão verde a todas as atletas, portanto tudo ok. De relembrar que as passagens à final serão as duas primeiras de cada série, mais os dois melhores tempos. Neste caso, aqui para a prova feminina, apenas duas eliminatórias. E por isso, como a Catarina disse, duas atletas passam diretamente para a final. De cada uma das eliminatórias. Aqui terá havido um pequeno movimento das atletas ali nos blocos. O árbitro de partidas a achar por bem refazer a partida. Agora sim, praticamente tudo apostos para a partida desta primeira eliminatória dos 100 metros femininos. Partida válida para a primeira eliminatória dos 100 metros masculinos. Temos bastante igualdade, mas parece avançar aqui na fase final Catarina Queen da Juventude Virigalense. E veremos se não terá surpreendido a líder do ranking nacional Lara Pinto. Elas que corriam em pistas extremas, digamos assim, pista 1 e pista número 6. E penso que a vitória terá a mesma sorrida Catarina Queen. Exatamente 12 segundos e 76 centésimos. Segunda posição para Lara Pinto, atleta do Oliveira de Bairro, 12 segundos e 84 centésimos. Passagem direta para a final é garantida. Na terceira posição, Tatiana Almeida, 12 segundos e 90 centésimos. Quarta posição para Juliana Enderichs com 12 segundos e 98 centésimos. Estas duas atletas aguardam possível repescagem para a final. Essa final a disputar um pouco mais tarde do que a corrida masculina. 18 horas e 14 minutos, tempo projetado para a partida dessa final. Esta atleta da juventude de Virigalense, mais uma atleta muito jovem. Falávamos na prova masculina do Salvador Oliveira. A Catarina Queen correu já esta temporada 12 segundos e 48 centésimos. Que é uma marca muito, muito interessante para uma atleta iniciada. E é uma atleta que não só dominou estas provas de velocidade no Distrito de Leiria, no seu escalão e no escalão acima, venceu os 100 metros e os 200 metros, mas também mostrou várias boas prestações no Olímpico Jovem Nacional. Foi uma das pedras importantes para a vitória da Associação Distrital de Atletismo de Leiria no Olímpico Jovem Nacional. E temos aqui nas imagens o concurso de salto em cumprimento. Vimos agora o salto do Guilherme Santos, que representa o Sporting Clube Portugal. Ele que tem de recorde pessoal 6 metros e 32 da presente temporada. Por isso vamos aguardar a medição deste ensaio, para ver se ele conseguiu alcançar esta marca. Ele pareceu não muito satisfeito com o salto, mas vamos esperar mais uns segundos para ver. 6 metros e 10. Portanto, a manter-se na mesma posição. Ele que estava com a melhor marca agora deste campeonato, 6 metros e 13. E agora vemos o atleta da Juventude Vidigalense, que infelizmente ainda não conseguiu pontuar. E nós há pouco falávamos do vento, Sérgio, estávamos a dizer que o vento podia ser uma coisa boa para os atletas também terem marcas um pouco mais elevadas, apesar de não contarem. Mas às vezes o vento também pode trabalhar bastante. E neste caso, eu acho que é o que está a acontecer este atleta. Como ele tem muito vento pelas costas, parece que o atrapalhou eventualmente na medição da corrida. Portanto, vamos ver. Este salto pareceu-me válido. Vamos ver se ele conseguiu pontuar agora sim para este concurso. Sim, ele que vai ali também, esteve ali em breves instantes ao encontro do seu técnico, penso eu, Tomé Agostinho, mais um dos treinadores da Juventude Vidigalense, que tem vindo a desenvolver bom trabalho no setor dos saltos. 6,17 metros para o Vadim. E isso é com certeza um dado muito válido, Catarina. Os atletas vêm com uma corrida de treino, digamos assim, de competição, mas depois há sempre ajustes a fazer. E muitas vezes três ensaios não é o suficiente para reagir, especialmente numa prova em que o vento possa não estar muito constante. Terceiro ensaio para o Rodrigo Português, estava na nona posição, com 6 metros e 9 centímetros. Precisava de melhorar aqui o Rodrigo para poder ter acesso aos três últimos ensaios. Veremos se isso acontece. 6,42 metros para o Rodrigo Português, sobe aqui duas posições, passa para a sétima posição. E, Catarina, falamos de resultados anti-regulamentares, 0,5 metros por segundo para o Rodrigo Português, em novo recorde pessoal regular para este atleta do Talentes Team. Portanto, para quem não está aqui na pista e está a vendes de casa, o vento está mesmo muito inconstante. Há vendes regulamentares, há vendes anti-regulamentares. No caso do salto em comprimento, há atletas que estão a apanhar mais 4,1 metros por segundo de vento. No caso deste atleta, ainda bem que não foi assim, que conseguiu um vento regulamentar para bater o seu recalpe pessoal. Mas lá está, está muito inconstante. O vento umas vezes sopra muito, outras vezes não tanto. Vamos ver se para as corridas dos 100 metros femininos, para esta última série, se eventualmente o vento abranda um bocadinho. Temos aqui na imagem o Marcos Lar, é um atleta espanhol, a residir já há alguns anos na capital, em Lisboa. Um atleta orientado, vemos ali na parte esquerda da imagem, por Rui Santiago. 6,88 metros e mais um salto, que é a regulamentar de vento. Não necessariamente a melhor marca para o Marcos Lara. Continua a liderar com 7,88 metros o concurso. Vamos agora dar início à segunda e última eliminatória dos 100 metros femininos. Temos aqui, de destaque, Marta Alves, ela que tem a segunda melhor marca do ranking. Pista 1, Carolina Sousa, da Escola Secundária da Maia. Pista 2, Marta Ribeiro Alves, do Sporting Clube Portugal. Pista 3, Catarina Vieira, da Adrabo. Pista 4, Clara Cruz, do Maia. Pista 5, Carmo Sousa, do Sporting Clube Portugal. E na pista 6, a Raquel Silva, também da Escola Secundária da Maia. Mais uma eliminatória e esta prova feminina acaba por condensar, ou melhor, acaba por meter em rota de colisão vários atletas que são das melhores deste escalão. E aqui, claro, relembrar vários confrontos entre a Raquel Silva e Marta Ribeiro Alves. Veremos quem leva a melhor nesta ocasião. Partida válida para a segunda eliminatória. Saiu bastante bem dos blocos Marta Ribeiro Alves. Leva aqui já uma vantagem que será a definitiva. Vai avançando agora a Raquel Silva para garantir a passagem para a final. Diria eu, aqui, menos surpresas. As atletas mais credenciadas a garantirem posições diretas para a final. E neste, digamos assim, livro dos confrontos entre estas duas atletas, a Marta Ribeiro Alves e a Raquel Silva. Vem vindo a levar a melhor a Marta Ribeiro Alves. Já no Olímpico Jovem Nacional, a Marta venceu a prova dos 100 metros. A Raquel foi apenas quinta nessa final. Mas, no geral, primeiras impressões, digamos assim, destas provas de velocidade. Os tempos aqui um pouco prejudicados pelo vento contra na reta de meta. Mas veremos o que pode acontecer um pouco mais para a frente nesta jornada. Veremos se podemos ter excelentes resultados também nestas provas da velocidade curta. E já temos o alinhamento para a final. Portanto, nesta eliminatória, apenas as duas primeiras foram apuradas para a final. As outras duas atletas que seriam repescadas são a Tatiana Almeida e a Juliana Inderic. Elas que fizeram, respectivamente, a marca de 12,90 e 12,98. Portanto, mais uma prova concluída nestes campeonatos. Fase preliminar desta prova, claro. Depois teremos a fase final. Onde se irá apurar quem será o grande campeão nacional desta disciplina dos 100 metros. Voltamos aqui para o concurso do Salto em Altura. Ainda fase bastante precoce deste concurso. A fasquia está colocada a 1,40m. Ainda mais de 12, 3 atletas em concurso. Ainda algumas atletas, é o caso da Eliana Fernandes e da Natasha Candé, vão aguardando fasquias superiores para entrar em concurso. Enquanto temos, já em linha de sucessão, a apresentação do concurso do lançamento do peso. À semelhança da prova do Salto em Altura Femenina, tem aqui o campeão nacional das provas combinadas. Mais um atleta que tem essa marca de referência. E está ele na imagem para o Festival Olímpico da Juventude. Representa a Juventude de Vidalense. É o Denis Rabar. 14 metros e 98 centímetros de recorde pessoal esta temporada. Em representação da Associação Jardim da Serra, Nélio Serrão. 13 metros e 86 centímetros. Do Centro de Atletismo do Porto, Francisco Pereira. Mais um atleta que representou Portugal no Festival Olímpico da Juventude na época transata. Da Associação Papa Léguas de Fomalicão, Diogo Enes. Da Escola de Atletismo do Cartacho, João Lima. Da Associação Académica de Pinhal Novense, João Pedro Silva. 12 metros e 32 centímetros de recorde pessoal. E, por fim, do Clube Despetivo de Luzense, do Algarve, Henrique Gavina. 14 metros e 20 centímetros de recorde pessoal. Ele que já alcançou medalhas esta temporada. Venceu o lançamento do disco, que parece ser a prova principal do Henrique. Mas foi segundo classificado na pista coberta nesta prova do lançamento do peso. Veremos se pode daqui também aspirar a vencer esta competição. que, algo que tudo indica, digamos assim, por marcas prévias à competição, Denis Rabar é favorito, ou favorito com pequena margem. Veremos se pode ser também um concurso bastante competitivo. Voltando aqui ao concurso de salto em altura feminino. A fasquinha neste momento encontra-se a 1,40m. Portanto, vemos nas imagens a atleta Maria Luís Silva. Ela que vai agora para o seu último ensaio com a fasquinha a esta altura. Já temos duas atletas afastadas da competição. Elas que não conseguiram transpor a fasquinha de 1,36m. São elas a Rita Moreira, do Centro de Atletismo do Porto. E a Joana Guira, do Sporting Clube Portugal. Catarina, avançamos para a primeira cerimónia protocolar do dia de hoje. Esta é a prova, a cerimónia protocolar do lançamento do martelo feminino. A esta cerimónia preside Arminho de Bernardo, que é diretor da Associação de Atletismo de Setúbal, acompanhado pelo vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Paulo Bernardo. Na terceira posição, em representação do Centro de Atletismo do Porto, 42m89cm, sobe ao pódio na terceira posição, Sara Cunha. Na segunda posição, arremessando o martelo a 43m53cm, em representação do Clube Sport Marítimo, Yara Tembe, vice-campeão nacional do lançamento do martelo. E para subir ao lugar mais alto deste pódio, 46m11m foi a marca alcançada pela atleta do núcleo desportivo do Laranjeiro, Beatriz Sobral. É a primeira campeã nacional de sub-18, encontrada aqui em Almada, nesta edição número 74 destes campeonatos. Dizia eu brevemente, no arranque desta transmissão, este campeonato que já se realiza desde o ano 1950, por isso a Beatriz Sobral escreve também o seu nome nesse livro dos campeões. E ela que é a atleta da casa, como tu disseste bem, não é, Sérgio? Portanto, primeira campeã destes campeonatos e levar a medalha... Fica no seu distrito, exatamente. Fica no seu distrito, com certeza terá, arriscava eu a dizer mais uma vez, pelo menos a sua família, nas bancadas, possivelmente, e será também, algumas imagens que esperamos também levar até si, dos apoiantes na bancada, também dos familiares e dos treinadores. São também imagens bastante bonitas, que gostamos sempre de levar até lá à casa. De momento, ainda estão a decorrer dois concursos, penso eu, o concurso de salto em altura feminino, aliás, três concursos, o concurso de salto em altura feminino, salto em comprimento masculino, e iniciámos agora também o lançamento do peso masculino. Exatamente, Catarina. Três concursos. Mais avançado está o concurso do salto em comprimento, passa agora para aquela fase final dos três últimos ensaios, em que tem direito a esses três últimos ensaios, apenas os oito melhores classificados no concurso. Faz que há um metro e 44, neste momento, no concurso de salto em altura. Vemos nas imagens, a atleta da juventude vidigalense, ela que será a primeira a tentar transpor esta fasquia. Aqui há algum compasso esperto também, devido a esse facto. Primeiro derrubo para a atleta da juventude vidigalense. Ainda nada de muito preocupante nesta fase. Ela que tem recorde pessoal a 1,46m, por isso também já aproxima um pouco essa marca, mas pensamos que possa ainda ultrapassar esta fasquia. Ela que foi também uma atleta medalhada nesse Olímpico Jovem Nacional. Ela foi terceira classificada no escalão iniciado no salto em altura. Aqui na imagem está João Lima, em saio de abertura para o atleta do cartacho. O ensaio terá sido nulo ou anulado pelo atleta. Prepara-se para lançar João Pedro Silva do Pinhal Novense. Entrada no concurso menos bem conseguida por parte de Denis Rabar. Primeiro em saio nulo também para o atleta da juventude vidigalense. Vemos ali também no topo da imagem, alguns apoiantes vão procurando também as sombras. aqui na pista municipal da Sobreda. Bom, ensaio para João Pedro Silva, aqui a ameaçar já, a ultrapassar mesmo a linha dos 12 metros. Aquele que tem 12 metros e 32 de recorde pessoal. E ao fundo da imagem temos já, em preparação, a primeira série dos 300 metros masculinos. Será a próxima prova na pista. 12 metros e 1 para o João Pedro Silva nesta abertura do concurso. E vamos ficar com o primeiro ensaio também do Henrique Gavina. Aquele que pode entrar já aqui na liderança do concurso, tendo em conta a entrada menos bem conseguida do atleta da juventude vidigalense. Este que é o último atleta a realizar o primeiro ensaio. Portanto, esta é a primeira ronda de lançamento deste concurso de lançamento do peso masculino. Temos dois atletas que não conseguiram realizar lançamentos válidos, o João Lima e o Dénios Ravar. E encontra-se na frente o Nélio Serrão com 12 metros e 80. Isto temporariamente, porque ainda é o primeiro lançamento deste concurso. Sim, e este ensaio do Henrique mostra aqui alguma, possivelmente algum nervosismo destes atletas. na entrada de competição, veremos se podem ultrapassar já rapidamente esse primeiro nervo de entrar em competição. E, Catarina, se calhar aproveitava para fazer esta pergunta, já que tocamos nos nervos. Tu que ainda competes ao mais alto nível e recorpes só esta temporada nos 100 metros barreiras para os mais estreitos lá em casa. Como é que tu lidas com esta... com esta particularidade que não se pode ignorar? Acho que toda a gente, todos os atletas que nos estejam a ouvir, já em algum momento sentiram aquele pequeno nervosismo ou aquela grande expectativa de poder fazer uma marca. Como é que tu, pessoalmente, lidas com essa situação? É assim, eu acho que os nervos também é uma coisa muito importante. Também nos dão aquela picazinha para uma boa competição. que se nós formos para a prova assim, ah, não estou nada nervoso, estou ótima, isto vai... não sei como é que vai ser. Também eu acho que não serve nada. Nós temos que ter sempre aquela adrenalina e aquele nervozinho para dar o nosso melhor. Agora, eu acho que é importante também não deixar, lá está, que os nervos também nos consumam. E acho que quando somos mais jovens, se calhar deixamos um bocadinho mais os nervos tomarem conta de nós. e eu acho que, lá está, também faz parte, também é importante do percurso. Sei lá, como é que eu diria para lidar com isto? Não sei, tentar encarar as competições também como um momento um pouco mais descontraído. Obviamente que são coisas... que é um momento bastante importante para nós, mas também acho que é importante nós desfrutarmos da competição e aproveitarmos ao máximo. Estamos com vários atletas do nosso nível, ou melhor ainda que nós. E eu acho que quanto melhor são os nossos adversários, melhor nós também queremos ser. Portanto, acho que lá está, encarar um bocadinho com este espírito de quer tentar ser melhor, quer também tentar desfrutar um bocadinho das competições. Nós estamos aqui todos porque gostamos muito disto e gostamos muito de atletismo. E acho que, sinceramente, isso é o mais importante, é gostarmos muito daquilo que fazemos, gostarmos muito de treinar, do processo de treino, de competir. E pronto, acho que às vezes nós... Também nós, quando somos mais velhos, esquecemos um bocadinho disso. Mas lá está, acho que... Vamos aprendendo a lidar com isto. Exatamente, era isso que eu ia perguntar. É algo que tu sentes que, com o passar do tempo, quanto mais corridas, quantos mais treinos fizeste, quanto mais pessoas do meio do atletismo conheceste e trocaste experiências, é algo que tu sentes que melhoraste bastante? Comparado com o primeiro ano... Imaginemos, então, o primeiro ano que tu participaste neste campeonato, nos tempos em que eras iniciada, esvenil, é algo que tu sentes que estás muito melhor? Eu acho que, quando comecei a participar nestes campeonatos, ficava muito nervosa. Mesmo. E deixava os nervos um bocado consumir-me. Mas pronto, eu acho que as coisas até iam saindo minimamente bem. Agora, acho que tenho fases, sinceramente. Acho que há momentos em que estou super confiante, super segura e as coisas saem super bem. Há outros em que não estou tão confiante e deixo um bocadinho mais que, sei lá, aquela ansiedade pré-prova tomo conta de mim. Mas lá está, acho que nós também vamos aprendendo com o tempo. Há momentos em que estamos um bocadinho mais sensíveis, deixando-nos levar pelas emoções. Provas mais importantes também sinto que às vezes me deixo levar um bocadinho pela emoção toda. Mas pronto, acho que também é uma constante aprendizagem. Acho que nunca estamos 100% bem, nunca estamos 100% mal. Lá está. é uma constante aprendizagem, estamos constantemente a evoluir nesse sentido e pronto, acho que é um desafio muito grande, sinceramente. Sim, bons conselhos aí para casa para uma atleta que roda ao mais alto nível e cada vez mais esta temporada promete ser a melhor de sempre, Catarina. Sérgio está-me aqui a fazer um olhar. Estejam atentos com certeza nas nossas transmissões futuras futuras para ver o desenrolar desta grande temporada da Catarina Caras. Temos já em breve preparação aquela prova que eu falava há pouco, os 300 metros masculinos. Entretanto, enquanto íamos falando de um assunto que eu acho muito importante, especialmente nestes escalões jovens, o lidar com a pressão e o perceber exatamente o que a Catarina dizia, que há dias maus, há dias muito bons e é preciso perceber exatamente isso, é que não podemos ganhar sempre e voltando um bocadinho atrás, o correr mal também nos ensina. Não só vitórias fazem atletas. Entretanto, no concurso do salto em comprimento, fomos tendo aqui alguns saltos, passou para a terceira posição Miguel Costa do colaco do entroncamento, 6 metros e 78 no seu quarto ensaio, passa aqui para a posição de pódio, para a quarta posição subiu Guilherme Mendonça da União Despertiva da Zona Alta. Esta prova dos 300 metros masculinos, que é realizada em quatro séries, em que terá, à medida que vamos avançando, os atletas nas últimas séries com os melhores tempos de entrada. Já lá voltaremos, enquanto tivemos aqui mais um ensaio do João Pedro Silva do Pinhal Novense, segundo ensaio para este atleta. De destacar aqui a primeira posição do Denis Rabar. Olha, novo recorde pessoal para o Denis. Exatamente, ele que tinha de melhor marca 14 metros e 98 e agora ultrapassou aqui a meta dos 15 e obteve a marca de 15 metros e 23. Muito boa marca para mais um atleta orientado pelo Tomé Agostinho e esta marca com certeza faz muito sentido naquilo que é a preparação que já é já se pode dizer que é a preparação da participação do Denis no Festival Olímpico da Juventude. Isto, claro, nada oficial, digamos assim, mas um dos atletas que tem essa marca de referência ao que tudo indica poderá estar nesse caminho para essa prova que irá ser realizada mais tarde esta temporada em Maribor. Segundo ensaio para o Henrique Gavina, ensaio nulo para o atleta Algarvio vai estando na sexta posição do concurso. Ele que tem de melhor marca pessoal 14 metros e 20 da presente temporada por isso ao que tudo indica ainda tem tem muito para fazer ainda neste concurso. Sim, o próximo atleta a lançar é o Denis Rabar enquanto vamos virar as nossas atenções para a primeira série dos 300 metros masculinos. Temos já aqui os 4 atletas participantes nesta primeira série. Na pista número 3 do Leões da Almada Rafael Feliz Berto na pista número 4 do grupo disputivo de Independentes está Rafael Aldes na pista número 5 do grupo disputivo de Pavia Martim Prates e na pista número 6 do grupo disputivo de Ribeirinhos Pedro Lemos. tudo apostas para a partida desta primeira série dos 300 metros masculinos. partida válida para esta primeira série esta série que tem 3 atletas que entram com marca realizada na distância superior dos 400 metros por isso não afastar boas marcas que possam ser realizadas aqui por estes atletas ou o regulamento e as marcas de entrada que permitem esta particularidade de momento a vantagem para o atleta de Almada Rafael Feliz Berto vai vencer esta primeira série 37 segundos e 4 centésimos recorde pessoal para o atleta do núcleo esportingista de Almada 37 segundos e 28 centésimos para o Rafael Alves e 37 segundos e 57 centésimos para o Martim Prates colocam eles então os primeiros tempos na tabela dos resultados digamos assim nesta abertura dos 300 metros relembro que esta prova terá 4 séries portanto realizámos agora a primeira de 4 eliminatórias vamos aqui para o concurso do salto em comprimento na imagem está o atleta da união desportiva da zona alta Guilherme Mendonça 6 metros e 74 no seu quarto ensaio ali a deixar o pé para trás na fase final do salto ele a mostrar mesmo ali o desacreditar mesmo do que acabou de fazer provavelmente perdeu ali seguramente 40 a 50 centímetros é o que está aqui na luta pela terceira posição do concurso 5 metros 5 metros e 99 para o Guilherme voltou a melhorar Miguel Costa do claco do entroncamento 5 metros e 79 e agora devemos para o seu quinto ensaio o segundo classificado deste concurso Gabriel Oliveira ele se encontra com a melhor marca de 6 metros e 92 e lá está se este evento tivesse sido regulamentar isto seria um recorde pessoal para o atleta ele que tem de melhor marca 6 metros e 79 sim a ultrapassar aqui por alguma margem essa marca mas é um atleta que dá toda esta sensação que pode saltar pode saltar longe já na pista coberta foi medalhado na prova do triplo salto e eu estava a ver a preparação do Gabriel para para o ensaio é um atleta que nota-se tão bem que cresce muito em concursos de campeonato é um atleta que vai buscar motivação também à bancada ao apoio das pessoas que estão cá a assistir e isso é sempre bom porque aumenta aquele nível de espetáculo que também nós gostamos muito de passar lá para casa 6 metros e 50 para o Gabriel Oliveira um pouco abaixo do que saltou no seu segundo ensaio mas é um atleta que dá a sensação que pode a qualquer momento exceder-se bastante ele vai ali também ajustar a sua corrida meio pé para trás e corre mais rápido não é Catarina? é isso mesmo acho que é assim que funciona quando fizemos o salto em comprimento era mais ou menos isso o último ensaio para arriscar e muitas vezes esses pequenos pormenores passam também um pouco despercebidos nas nossas transmissões os atletas estão constantemente a ajustar a sua posição de partida para que possam produzir melhores resultados quinto ensaio para o Marcos Lara e parece ser um bom ensaio para o atleta da Fundação Salesianos ele parece ainda não satisfeito fui dizendo também o Marcos Lara é um atleta espanhol e não pude deixar de dar um colocar um olho digamos assim nos rankings espanhóis de sub-18 o Marcos Lara é o quarto melhor atleta espanhol esta temporada com estes 7 metros e 8 7 metros e 26 4.9 metros por segundo mas é uma excelente marca e agora falei dos dos rankings eu penso que ele passaria para a segunda posição caso esta marca fosse a regulamentar no entanto não me quero comprometer com essa informação mas o Marcos é um atleta que como também fomos dizendo está já há algum tempo a residir em Portugal e tem vindo a fazer um excelente trabalho ali na formação da Fundação Salesianos que tem vários atletas muito jovens em grande destaque vamos ver se no último no último ensaio o vento ajudou um bocadinho o Marcos para que ele consiga alcançar recorde de pessoal com marca válida Catarina vamos aqui para a segunda série dos 300 metros os atletas estão já nos blocos de partida na pista número 2 está André Fidalgo na pista número 3 Gustavo Pinho pista número 4 Gustavo Rocha pista número 5 André Assunção e na pista número 6 David Martins a partida foi válida saída ali bastante rápida de Gustavo Pinho vimos este atleta também nas eliminatórias dos 100 metros com uma excelente partida e está a replicar o mesmo aqui veremos se poderá aguentar aqui a liderança agora é aquela hora que o ácido lático começa a bater à porta e entra mesmo mas vai aguentando aqui Gustavo Pinho na frente da corrida e atenção ao que pode mostrar o cronómetro e depois de uma prova de 100 metros não é nada fácil vir aqui também correr os 300 não é portanto já tinha ali uma boa dose em cima 36 segundos e 95 centésimos passa a ser a melhor marca corrida até agora neste campeonato segunda posição para Gustavo Rocha 37 segundos e 24 centésimos estas marcas que são em valia superiores ao que estes atletas tinham feito André Assunção na terceira posição 37,50 também novo recorde para o atleta do Oliveira de Douro por isso e novamente um pouco à semelhança do que vimos na mais recente transmissão aqui no canal da FPA TV na pista de Lagoa também não tivemos resultados muito agradáveis nas corridas da velocidade curta tivemos exatamente o oposto nas corridas da velocidade prolongada digamos assim com vários recordes e esta pista municipal da Sobreda parece estar a ir na mesma toada os atletas aqui na prova dos 300 metros já a alcançar vários recordes pessoais Catarina vamos aqui para o último ensaio do Bruno Duro 6 metros X74 no seu quinto ensaio e atenção aqui ao que fez o Bruno Duro e imagem muito curiosa ele é tenta perceber a régua eletrónica dá ali uma pequena indicação ali umas pistas das marcas do terceiro segundo e primeiro e o Bruno a fazer ali o a colocar o fio de prumo digamos assim para perceber se poderá ter saltado ali para a terceira posição que ao momento está em 6 metros e 79 e 6 metros e 86 passa para a terceira posição o Bruno Duro falamos um pouco sobre o Bruno um atleta ainda iniciado do CTM Vila Pouca de Aguiar e e veremos o que podem agora ter a dizer estes atletas que o Bruno acabou de passar Tomás Figueiras é mais um destes atletas que também cresce muito em concurso ainda que hoje ia dizer já não digo parecia um pouco mais um pouco mais calmo o Tomás mas a ir buscar aqui um pouco o apoio do público veremos o que pode fazer aqui o Tomás o Tomás que ainda só obteve um salto válido portanto o vento não está a ser em 100 nulo para o Tomás e era ali em cima do que fez o Bruno Duro eu ia dizer isso parecia um salto muito, muito, muito bom e parece prometer aqui esta fase final do salto em comprimento é verdade nós às vezes vamos tentando antecipar as competições vamos tentando antecipar mais ou menos os resultados tendo em conta com as marcas que os atletas têm mas a verdade é que nestes campeonatos está tudo em aberto muitas vezes os atletas superam-se o ambiente também aqui da pista ajuda o apoio do público é sempre muito importante saber que tem transmissão que há pessoas lá em casa também a ver também é uma responsabilidade extra e que tem assim um peso bastante positivo eu acho portanto lá está estes campeonatos estão sempre em aberto até ao final até ao último salto última ensaia última corrida está mesmo tudo em aberto vamos então para a resposta do Miguel Costa do Clac do Entroncamento estava na terceira posição com 6 metros e 79 desceu à quarta posição precisa de melhorar pelo menos 7 centímetros bom ensaio para o Miguel Costa alguma expectativa aqui para perceber a medição também da marca do Miguel os atletas aqui um pouco acima digamos assim das suas marcas de entrada e vamos ter aqui a oportunidade de rever este salto do Miguel 6 metros e 88 recupera a terceira posição e muito boa fase final e vamos ainda aqui para o Guilherme Mendonça ele estava ao que tudo indica estava na terceira posição quando passamos para a fase final por isso é que o Guilherme salta depois do Miguel e salta depois do Bruno e por isso aqui uma última oportunidade para o atleta da zona alta poder produzir aqui uma marca que agora tem que ser superior a 6 metros e 88 aqui vai então Guilherme Mendonça para o seu último ensaio não será suficiente para voltar à terceira posição ele que deixou novamente ali o pé para trás ainda refinamentos técnicos diria eu por fazer nestes atletas mas de todo modo excelente fase final do concurso e Catarina deixava aqui antes de antes dos dois últimos ensaios falta saltar o Gabriel Oliveira já está aqui na imagem esta marca do Bruno Duro caso fosse válida passaria a ser a segunda melhor marca de sempre no escalão de iniciados pois claro não poderá entrar nessa tabela devido ao vento mas tinha ficado já com com esta com esta ideia com esta análise já na prova do Olímpico Jovem Nacional é um atleta que pode passar e provou hoje facilmente os 6 metros e 70 ainda com algumas provas para realizar esta temporada poderá ser um grande ponto de interesse e esta prova do salto e comprimento tem como líder de sempre o grande de Cicinho Ambriz bateu N recordes que eu não sei qual é o tamanho do N mas foi um atleta e continua a ser um atleta que vai batendo recordes entretanto no nosso lado esquerdo da imagem partida para a terceira série dos 300 metros e uma chegada aqui bastante apertada ali com pareceu vitória para Afonso Conceição do do Lavra aguardamos aqui exatamente já é dada ali a informação no nosso ecrã já lá voltaremos para dar essa informação vamos para o último ensaio de Gabriel Oliveira do Grupo Disputivo Independente e excelente ensaio vai aproximar novamente ali os 6 metros e 90 ele sente sente mesmo isto e veja-se aqui o que ia dizendo olha o gesto corporal do Gabriel está aqui mesmo em pulgas para saber qual é qual é a medição 6 metros e 99 apenas 1 centímetro dos 7 metros isto é um excelente indicador para o atleta apesar lá está reforço apesar do evento não estar válido é sempre muito importante os atletas conseguirem fazer essa marca porque mostra exatamente que estão a valer fica fica essa sensação claro e há ainda o Gabriel Oliveira é um atleta juvenil por isso com certeza estará no campeonato nacional de sub 20 e outras competições ainda até ao final da temporada e isto dá um grande indicador para o atleta e dá aquele boost de confiança que é eu consigo realmente saltar esta marca agora vamos só seguir o plano e vamos executar é isso mesmo vamos aqui então para o salto de consagração do Marcos Lara 7 metros e 26 no seu quinto ensaio e mais um gigante ensaio do Marcos Lara bem acima dos 7 metros parece bem acima dos 7 metros e parece-me bem acima ou um pouco acima dos 7 metros e 26 ele que está aqui já junto do Rui Santiago e temos mais um campeão nacional encontrado portanto continuamos aqui no alinhamento desta nossa tarde de atletismo nestes campeonatos nacionais sub 18 7 metros e 44 tinhas razão Sérgio 7 metros e 44 é uma marca gigante muito 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 boa é um atleta que mostra aqui também um nível de maturidade também o Marcos Lara com certeza é muito alicerçado no seu trabalho em treino mas veja-se aqui a importância da marca é provavelmente até arriscava a dizer mais para quem está de lado de fora o Marcos parece estar tão confiante que já sabia que isto poderia acontecer 7 metros e 44 neste fecho de concurso concurso que não defraudou de todo expectativas deixar só aqui uma nota da ausência do Gabriel Cunha o atleta do grupo despedido das pedreiras não sabemos de facto se se estará à competição neste fim de semana era também à entrada um dos pontos de interesse deste concurso só tem cumprimento o Gabriel teve uma lesão há bem pouco tempo e não temos informação se terá recuperado a tempo deste campeonato o Gabriel tem sendo também o Gabriel um atleta especialista das provas combinadas é fácil dizer que tem mínimos de participação em várias disciplinas uma delas a prova do lançamento do Dardo veremos se o Gabriel estará à competição este fim de semana estamos novamente de volta com alguns problemas técnicos novamente viemos a tempo para chegar na quarta série dos 300 metros já aqui com o Rui Serras na frente da corrida mais um desses atletas que tem marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude e vitória para o Rui Serras ele que representa o centro de atletismo Bracar 35 segundos e 11 centésimos para o Rui record pessoal para o atleta ele que tinha 35-42 de melhor marca pessoal o Rui Serras que esteve também nessa estafeta que foi recordista nacional dos 4 por 100 em Uelva mas é um atleta que tem já 49 segundos e 19 centésimos nos 400 metros que é a prova que ele ao que tudo indica irá realizar no Festival Olímpico da Juventude Europeia segunda posição para Vasco Sendas 35 segundos e 68 centésimos record pessoal por larga margem para este atleta da Juventude Operária de Montabrão e terceira posição para o Bernardo Ferreira com 36 segundos e 18 centésimos atleta do Núcleo Desportivo e Amador de Pombal ele que era segundo à entrada para esta prova também novo recorde pessoal para o Bernardo Ferreira e continuam boas indicações para as corridas da velocidade prolongada o que também pode ser muito boas indicações para as corridas de meio fundo essas corridas de meio fundo que também prometem bastante aos mais atentos sabem que é um setor nestes escalões jovens que têm entregue resultados quando temos já na nossa imagem as atletas do lançamento do disco feminino da Asseção Cristal da Mocidade dos Açores Soraya Teixeira da Juventude Vida e Lance Camila Patraboi do Sporting das Boa Benfica Eliane Monteverde do núcleo desportivo do Laranjeiro é campeã nacional do lançamento do martelo Beatriz Sobral do Centro de Atletismo do Porto terceira classificada desse concurso Sara Cunha da Juventude Desportiva das Neves Leonor Louzeiro atleta medalhada no Olímpico Jovem Nacional mais uma atleta medalhada no Olímpico Jovem Nacional da Asseção de Atletismo da Bela Vista Sofia Ganachenko do Sporting Clube Portugal Lafayette Saraiva do Clube de Atletismo da Nazaré Rita Oliveira do Clube Sport Marítimo Iara Tmb do Sporting Clube Portugal Alexandra Mata e para fechar da Marinha Grande Carolina Santos Mais um excelente alinhamento para este concurso do lançamento do disco muitas das atletas que estão aqui presentes também estiveram no concurso do lançamento do martelo como disseste bem Sérgio por isso vamos ver se alguma delas ou a Beatriz Sobral por exemplo consegue eventualmente mais uma medalha e mais um título para levar para casa trabalho difícil Catarina aqui esta disciplina do lançamento do disco que tem tido grandes grandes referências digamos estamos no nosso atletismo no nosso atletismo sénior tem agora três atletas acima dos 56 metros aqui várias atletas também a disputar ali a faixa dos 30 metros mas depois três atletas um pouco mais acima que podem ter teórica vantagem vantagem a Beatriz Sobral tem récord pessoal 30 metros e 38 centímetros mas é uma atleta que foi dissemos na prova do lançamento do martelo foi medalhada no Olímpico Jovem não esquecer que a Beatriz é uma atleta iniciada e por isso dizia eu que é é uma tarefa difícil para a Beatriz repetir medalhas mas veremos não há que dar nada por perdido enquanto isso vamos aqui para o concurso do lançamento do peso estamos já na fase bem final último ensaio para Henrique Gavina está na terceira posição com 13 metros e 44 na segunda posição está o atleta que acabou de lançar Nelly Serrão com 13 metros e 63 e é muito bom ensaio para o Henrique Gavina caso este ensaio seja válido ao que tudo indica vai passar para a segunda posição e é um ensaio que muito provavelmente vai ser recorde sol para o Henrique Gavina pequeno compasso espera aqui para a medição 14 metros e 25 confirmado então novo recorde sol para o atleta do clube disputivo luzense do Algarve terá que aguardar aqui o sexto ensaio do João Pedro Silva ele que bateu o seu recorde sol por larga margem 3 metros e 4 centímetros está agora na quarta posição aliás exatamente está na quarta posição do concurso tem aqui uma tarefa também muito difícil de novamente bater o seu recorde sol precisa de de se exceder por mais de 1 metro e 20 não será nesta ocasião que o atleta do Pinhal novense vai ser medalhado é um atleta também primeiro ano de escalão sub 18 por isso ainda e muito boas indicações para este atleta do Pinhal novense sendo assim ensaio de consagração para Denis Rabar é já campeão nacional confirmado veremos se pode alargar ali a contagem dos centímetros dos metros 15 metros e 23 ao seu segundo ensaio 15 metros e 19 ao seu quinto ensaio por isso mostra que está bastante regular nesta faixa faixa métrica excelente arremesso de Denis Rabar mais um ensaio ali a rondar os 15 metros e 20 15 metros e 30 e está feito está feito para o Denis e de destacar segunda medalha no campeonato e segunda medalha de ouro para Denis Rabar o atleta da juventude vidigalense ele que venceu o Decathlon vence já o lançamento do peso os atletas podem participar em 3 provas individuais veremos qual é a terceira a terceira escolha do Denis e do seu treinador Tomé Agostinho 15 metros e 29 novamente record pessoal para Denis Rabar e martelar novamente né marca importante naquilo que é a preparação do Decathlon do Denis para o Festival Olímpico da Juventude Europeia um atleta que bateu esse record pessoal no Decathlon e participou já na época transata foi quinto classificado é também um dado muito importante caso repita ao que tudo indica a participação poderá estar em contenção para possivelmente olhar para lugares de medalha exatamente por isso mais uma competição terminada o concurso do lançamento do peso masculino na terceira posição Nélio Sorrão com 13 metros e 63 Henrique Gavina com 14 metros e 25 e Denis Rabar com 15 metros e 29 e ao que tudo indica também está tudo a postos para começarmos com os 300 metros femininos avançamos então 300 metros femininos 4 séries à semelhança do que vimos na prova masculina aqui na pista número 6 do Vitória Futebol Clube Clube de Setúbal está Sara Mendes na pista na pista número 5 em representação do Atlético Clube da Pau de Varzim está Filipe Craveiro na pista número 4 em representação do Sporting Clube Portugal está Mariana Falcão na pista número 3 Clube Pedro Pessoa Michel Helmer mais um clube da casa e na pista número 2 do grupo de convívio e amizade nas donas Catarina Sampaio primeira de 4 séries como ia dizendo e novamente é expectável ou melhor não é expectável é um dado certo que as melhores atletas as atletas com melhor marca de entrada para esta prova vão estar na 4ª série tudo apostos para a partida desta 1ª série de 4 dos 300 metros femininos partida válida para a corrida que abre as hostilidades nos 300 metros femininos saiu parece-me ali na frente a atleta do Sporting Clube Portugal a Mariana Falcão vai entrando já aqui nos últimos 100 metros de prova aqui com alguma vantagem vai guardando a Mariana Falcão vem ali na 2ª posição a Michel Elmer do clube Pedro Pessoa vitória já não vai fugir a atleta leonina 44 segundos e 1 centésimo para a Mariana Falcão 44 segundos e 49 centésimos para a Michel e na 3ª posição desta série Sara Mendes do Vitória Futebol Clube com 44 segundos e 67 centésimos penso que neste momento temos dois concursos a decorrer portanto o concurso de salto em altura feminina ainda se mantém exatamente e agora temos aqui novamente as imagens a fasquia está a 1,52m e já vemos aqui a atleta da juventude Vidigalense a fazer a sua primeira tentativa passou já esta fasquia a Madalena Barradas da Associação José Jacob uma atleta também muito jovem que entra naquela galeria dos talentos dos jovens promissores talentos uma atleta que já saltou 1,56m esta temporada ela foi a 3ª classificada da prova do Heptátilo deste campeonato essa prova que se realizou mais cedo esta temporada em Elvas aliás em Beja assim é que é e por isso ela também uma das atletas que entra logo neste campeonato com uma medalha em casa ou no bolso digamos assim entretanto primeiras dificuldades agora seria mais expectável que isto comece a acontecer para as atletas segundo derrubo para Raquel Payne e aqui na imagem está a Natasha Candé está também com um derrubo esta fasquia ao 1,52m ela entrou já à fasquia anterior ao 1,48m e já só temos 6 atletas em concurso portanto já é uma fasquia que exige aqui algum respeito diria não é? começámos com 20 atletas e já só 6 é que conseguiram chegar a esta fasquia sim pode mesmo ser a fasquia decisiva naquilo que diz respeito às medalhas até ao momento está apenas da parte de fora Madalena Barradas já transpôs esta fasquia avançamos para mais uma cerimônia protocolar esta do concurso do salto em cumprimento masculino esta prova que deu espetáculo até ao fim Catarina na terceira posição Miguel Costa a representar o Kulak ele que saltou 6,88m aqui na segunda posição vemos nas imagens a receber a medalha o Gabriel Oliveira em representação do grupo desportivo independente com 6,99m quase nos 7 metros e o grande vencedor foi mesmo o Marcos Lara da Fundação Salgentes com 7,44m estas medalhas que foram entregues por José Serrano o presidente da Associação de Atletismo de Setúbal acompanhado pelo vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo Paulo Bernardo e Catarina íamos comentando aqui em off 7,44m fomos dar uma olhada novamente nos rankings europeus 7,44m passaria a ser a terceira melhor marca europeia do ano no escalão de sub-18 claro no pressuposto que esta marca seria válida não tivemos acesso ao ranking com marcas regulares e anti-regulamentares mas para perceberem lá em casa que é uma marca de grande nível sim está ao nível dos melhores da Europa e o Marcos Lara é um atleta desse calibre ainda claramente em construção arriscava também a dizer é um atleta que vem evoluindo vamos aqui para o salto em altura com uma das atletas não está não está nesta nesta prova com certeza estará garantidamente na prova da manhã das barreiras já é Madalena Sampaio mais uma atleta que com certeza desperta muito interesse a várias pessoas lá em casa é um super talento é uma das atletas também que estou com bastante expectativa para ver a sua prestação neste campeonato mais uma eliminatória dos 300 metros femininos vamos então para a segunda série dos 300 metros na pista número 6 do Clube de Oreias de São João do Algarve é Rita Moura mais uma atleta medalhada no Olímpico Jovem Nacional na pista número 5 do Centro de Atletismo de Bracara a Isabel Serras vencedora da prova dos 250 metros no Olímpico Jovem Nacional na pista número 4 do Marítimo a Francisca Cortinhas na pista número 3 do Clube Oriental de Peixão Maria Inácio e na pista número 2 do Sporting Clube Portugal Inês Ferreira e aqui nesta série temos três atletas que alcançaram medalhas nessa prova do Olímpico Jovem Nacional duas delas são atletas iniciadas sub-16 partida válida para esta segunda série dos 300 metros bastante equilíbrio aqui nos primeiros 100 metros ganha ali alguma vantagem a Isabel Serras é uma atleta que naturalmente brilha nestas nestas distâncias dos 250 metros também dos 300 metros à semelhança do seu irmão Rui Serras venceu os 300 metros agora temos aqui a irmã mais nova do Rui Isabel Serras que está na liderança da corrida a oposição ali da atleta do Peixão Maria Inácio mas a vitória não foge a Isabel Serras e atenção aqui ao tempo da Isabel terá batido o seu recorde pessoal por gigante margem 41 segundos e 72 centésimos é uma marca que com certeza vai entrar em lugares de final digamos assim este é um campeonato que é pontuado para a classificação coletiva até ao 12º lugar a Isabel Serras entrava aqui com a 19ª melhor marca mas arrisco-me claramente a dizer que será top 10 neste campeonato com esta marca voltamos aqui e muito bem para o terceiro ensaio de Carlota Paiva fomos dizendo que pode decidir pode decidir medalhas 3 atletas já passaram esta fasquia a 1,52m são elas a Madalena Barradas Natasha Candé e a Iliana Fernandes e vai ficar por aqui a Carlota Paiva 3 gençais nulos a 1,52m e estará naturalmente um pouco triste por não passar esta fasquia mas votos de excelente trabalho não só para não só para a Carlota mas também para a Sara também excelente grupo de treino que vai desenvolvendo trabalho no setor dos saltos mas também no setor das provas combinadas Nadine Pires também para a sua última tentativa esta fasquia de 1,52m a não conseguir por muito pouco pareceu-me foi um ligeiro toque mas mais uma atleta que fica exatamente que fica por aqui neste concurso neste momento temos apenas três atletas que conseguiram passar esta fasquia e são estas três que irão continuar no concurso a fasquia exatamente como vemos nas imagens a fasquia irá subir para 1,55m são elas Madalena Barradas que vemos nas imagens Natasha Candé e Eliana Fernandes portanto são estas três atletas que permanecem no concurso e vemos agora a primeira ideia que é assim está em preparação a fiscai vai subir para 1,56m 1,55m exatamente correção pronta aqui vai estando aqui em preparação Madalena Barradas tem já aquela almofada de saber que leva uma medalha para casa é uma atleta do distrito de Porto Alegre e é muito bom e tem vindo a desenvolver bom trabalho também este club da Academia José Jacob na formação de jovens atletas trazendo para a discussão do atletismo o distrito de Porto Alegre uma atleta muito alta a Madalena ainda primeiro ano de iniciada por isso é sempre importante acompanhar o progresso destas muito jovens atletas exatamente por isso é o primeiro ano dela nestes campeonatos e ainda tem mais três pela frente portanto primeiro ano e primeira medalha ainda temos aqui muita perspetiva de de carreira vá digamos assim pelo menos para os próximos três anos neste campeonato ela também que se mostra bastante concentrada e temos as primeiras imagens agora do lançamento do disco feminino Sim Catarina já na terceira ronda de ensaios liderança para a atleta do suporte do Boa Benfica é Liane Monteverde 34 metros e 18 centímetros na segunda posição está Lafayette Saraiva do Sporting Clube Portugal uma atleta orientada por Herédio Costa num grupo que cada vez mais aumenta mas aumenta também em qualidade agora com vários atletas jovens a mostrarem também a bandeira desse grupo e na terceira posição está Iera Tembe do Marítimo com 33 metros e 10 classificações provisórias ao final do segundo ensaio dentro da terceira ronda de ensaios o próximo atleta é da Associação Académica da Bela Vista Sofia Ganashenko vencedora do lançamento do disco no Olímpico Jovem Nacional em Lagoa aqui com um ensaio no seu terceiro ensaio avançamos no programa avançamos para a terceira série dos 300 metros femininos e cada vez mais vemos nomes sonantes a aparecer à medida que avançamos no programa das das séries e uma delas vimos ali foi uma das atletas em maior destaque no Olímpico Jovem Nacional vai partir na pista número 4 também da Associação Académica da Bela Vista Mariana Lopes esteve em excelente destaque na prova dos 300 metros barreiras na pista número 6 está Constança Alves da Associação Jardim da Serra pista número 5 Teresa Delfino do Sporting Clube Portugal atleta várias vezes medalhada em campeonatos nacionais na pista número 4 Mariana Lopes pista número 3 Mónica Pinto do Sporting Clube Portugal pista número 2 Matilde Caldas do My Athletic Club e na pista número 1 é Inês Sarmento da Associação Luz de Vida com o Numerense tudo apostas para a partida partida válida para a terceira série dos 300 metros femininos saiu bastante rápido Matilde Caldas parece ir ali bastante bem também Mariana Lopes veremos se quando a Matilde aparecer no campo de visão da Mariana Lopes não dispara a atleta da Bela Vista entrada aqui lado a lado das duas atletas referidas vantagem para a Mariana Lopes e agora parece mesmo distanciar-se das restantes mais uma excelente prova de Mariana Lopes e vai ficar aqui em cima da marca da Isabel Serras 41 segundos e 69 centésimos para a Mariana Lopes mais uma vez recorde pessoal para este mais um jovem talento da região do Algarve 42 segundos e 58 centésimos para a Constança Alves e na terceira posição Teresa Delfino com 42 segundos e 70 centésimos e Catarina aquilo que avançávamos é já um dado adquirido faltam apenas correr 6 atletas a Isabel Serras tem o segundo melhor tempo até ao momento a Mariana Lopes passa para o topo da tabela acredito que na terceira série poderemos correr consideravelmente mais rápido até porque temos atletas bastante interessantes e uma atleta que se destacou imenso recentemente na prova dos 400 metros é uma atleta que fez também marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude estamos a falar da Clara Martinha uma atleta da Casa do Poço de Alcanena mas temos e para os mais atentos das redes sociais da Federação Portuguesa de Atletismo vamos ter no nosso ecrã a primeira defesa de título que foi uma das publicações levadas também até todos os seguidores sete atletas defendem o título aqui aqui em Almada nesta edição número 74 dos campeonatos e a primeira defesa de título na nossa transmissão será na prova dos 300 metros já lá iremos salto importante para Natasha passa para a liderança do concurso Catarina exatamente eu ia dizer mesmo isso porque a Natasha foi a única que até agora conseguiu passar esta fasquia de 1 metro e 55 sim vimos ali o segundo ensaio da Madalena Barradas dificuldade claro faz que aproximada ao seu recorde pessoal mas ainda um último ensaio para a Madalena dois ensaios para a Eliana Fernandes quando temos na nossa imagem os atletas que irão participar na prova do lance do salto com vara masculino temos 3 atletas confirmados para esta prova uma prova que já é habitual estender-se ao longo do programa destes campeonatos uma prova que requer bastante tempo de preparação e depois pelas suas particularidades que acaba por demorar digamos assim entre ensaios consecutivos mas um setor também que mostra aqui bons resultados e a participação neste campeonato é também prova disso e vários atletas novamente atletas iniciados que alcançam marcas de participação nestes campeonatos o que mostra cada vez mais um trabalho que é desenvolvido nas coletividades nos clubes cada vez mais cedo o que é também bastante importante avançamos então para essa apresentação na nossa imagem está um atleta que já foi várias vezes medalhado ele foi segundo classificado no campeonato nacional deste escalão em pista coberta representa a associação dos 20 quilómetros de Almeirinho é João Apolinário do grupo disputivo independente de Setúbal Tiago António do Sporting Clube Portugal Tiago Rodrigues da Juventude Vidigalense Rafael Morgado um dos atletas que um dos melhores iniciados digamos assim esta temporada 3 metros e 51 de recorde pessoal do Sporting Clube Portugal Celio Quaresma mais um atleta em grande destaque foi segundo classificado neste campeonato na prova do Decato do olímpico vienense Gabriel Menezes da Associação Água de Pena Matias Freitas da Associação Desportiva de Ilhavos Eric Sousa do Sporting Clube Portugal Hugo Tomás também da Associação Desportiva de Ilhavos Miquel Santos Da Associação Papa Legos de Famalicão José Ribeiro e por fim do Clube Spiridão de Gaia Rodrigo Alves um dos atletas mais jovens se não o mais jovem deste enquadramento para o salto com vara um atleta que esteve em grande destaque na prova do Olímpico Jovem Nacional bateu o seu recorde pessoal por mais de 60 centímetros que é uma enormidade na realidade do salto com vara esta prova que tem como grande favorito o Luca Cruz da Juventude Vidigalense 3 metros e 97 de recorde pessoal terá a grande oposição de João Polinário e Célio quaresma mas com grande atenção ao que podem fazer estes mais jovens atletas um deles o Rafael Morgado 19º melhor iniciado sempre nesta prova do salto com vara foi apenas terceiro classificado na prova do salto com vara do Olímpico Jovem interessante no dia a seguir venceu o lançamento do Dardo por isso um atleta também bastante completo facto que estamos já habituados a ver na formação de Leiria vamos rapidamente para a quarta e última série dos 300 metros a primeira atleta a ser apresentada na pista número 6 do Sporting Clube Portugal Maria Pop na pista número 5 da Casa do Povo de Alcanena Clara Martinha marca referência nos 400 metros para o Festival Olímpico da Juventude 56 segundos de recorde pessoal 56 segundos e 61 centésimos na pista número 4 do grupo o disputivo independente Joana Pestana ela foi campeã nacional na prova dos aliás ela participou também recentemente na estafeta no meeting do Elva representante de Portugal na pista número 3 a campeã nacional em título Margarida Oliveira do Eirense recentemente recuperada de lesão teve uma queda grave no atleta completo na pista número 2 Cristina Neves do Marítimo e na pista número 1 Jéssica Mateus de Coimbra escola de atletismo de Coimbra partida válida para esta quarta série e lançamos a defesa de título de Margarida Oliveira poderá também ser aqui um pouco difícil para tendo em conta as circunstâncias defender esse título saiu já ali muito forte a Clara Martinha na frente da corrida mas corrida completamente em aberto aqui na entrada para a reta de meta Joana Pestana a aparecer aqui na frente da corrida e veremos aqui ponta final entre estas duas atletas parece aguentar aqui a liderança e vitória para Joana Pestana e vai ser nova campeã nacional sete campeões que chegavam cá a Almada o primeiro a primeira defesa de título não foi possível 40 segundos e 26 centésimos bom recorde pessoal para a Joana Pestana do grupo disputivo de independente na segunda posição Clara Martinha 40 segundos e 37 também recorde pessoal terceira posição para a Margarida Oliveira 41 segundos e 58 centésimos e Catarina verifica por favor se tem lugar de medalha eu penso que era exatamente isso que eu vim a fazer a quarta posição fica para 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 a atleta da terceira da terceira série Mariana Lopes com 41 segundos e 69 centésimos quinta posição para a Isabel Serras salvo erro já vamos confirmar essas informações entretanto aqui no salto em altura a fasquia já subiu para 1 metro e 64 e isso dá-nos logo indicação que a Natasha Candê está a saltar sozinha neste concurso por isso mais uma campeã nacional encontrada a Madalena Barradas ficou pelo caminho a 1 metro e 55 fica na segunda posição e terceira posição para a Helena Fernandes são as informações que temos acesso até ao momento informações que poderão também ter acesso lá em casa na plataforma da Federação Portuguesa de Atletismo fpacompetições.pt e depois escolher a janela dos campeonatos nacionais de sub-18 aqui em Almada na pista da Sobreda e terão acesso a todos os inscritos startlists e resultados em direto no conforto da sua casa vemos aqui nas imagens novamente o concurso do lançamento do disco feminino vai para o seu quarto lançamento a atleta Yara Tembe ela que se encontra na terceira posição com 33 metros e 10 centímetros e líder do concurso é a atleta do Sport Lisboa e Benfica com 34 metros e 18 a Eliana Monteverde lançamento nulo para a Yara e agora vai lançar a atleta que se encontra na segunda posição Lafayette Saraje bom lançamento esta atleta que tem de recorde pessoal 35 metros e 96 da presente temporada lançamento nulo e agora o quarto lançamento para a líder a atual líder do concurso do lançamento do disco pareceu-me válido exatamente o juiz levantou ali a bandeira branca e pareceu-me acima dos 30 metros vamos aguardar aqui para para ver a marca 34 metros e 78 portanto a subir aqui em centímetros ao longo da competição Catarina avançamos com mais uma cerimónia protocolar esta dos 300 metros masculinos mais uma vez uma cerimónia presidida por José Serrano o presidente da Associação do Atletismo de Setúbal acompanhado por Paulo Bernardo vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo na terceira posição com novo récord pessoal a 36 segundos e 18 centésimos em representação do núcleo desportivo e amador de Pombal Bernardo Ferreira na segunda posição 35 segundos e 68 centésimos também novo récord pessoal por gigante margem em representação da Juventude Operária de Monteverão em Vasco Sendas e o grande campeão nacional em representação do Centro do Atletismo Bracara 35 segundos e 11 centésimos foi a marca alcançada por Rui Serras que é novo campeão nacional desta distância e vemos aqui nas imagens como já dissemos também anteriormente os resultados finais do concurso de salto em altura feminino portanto primeira posição Natasha Candé com 1 metro e 64 Madalena Barradas na segunda posição com 1 metro e 52 e Eliana Fernandes aqui a finalizar este pódio também com 1 metro e 52 e Catarina não sei se são resultados finais porque a Natasha Candé bate o seu récord pessoal aqui claramente 1 metro e 64 poderá ainda ser colocada à fasquia à altura superior caso ela sim o entenda não temos ainda informação se a fasquia subirá ou não aguardaremos aqui a esta informação para levarmos até si aqui algumas imagens da parte exterior da pista mas à semelhança da análise que fomos fazendo para o Denis a Natasha também segundo título alcançado neste campeonato nacional de sub-18 e mais uma marca que entra também naquelas contas das provas combinadas a Natasha também vem evoluindo nas provas dos saltos também nos lançamentos uma atleta muito competente na prova de lançamento do peso com certeza vamos ver na prova de lançamento do peso no dia de amanhã é a líder do ranking com 14 metros mas continua aqui a construção e o caminho daquilo que pode ser o futuro das provas combinadas em Portugal quando vão já preparando aqui a final dos 100 metros e o próximo E ficamos aqui. Um pouco confusos, Catarina, e chegou-nos agora a informação que esta irá ser repetição de uma das eliminatórias dos 100 metros, pois houve problemas na cronometragem. E por isso, para repor aqui a verdade, decidido então repetir esta que era a terceira eliminatória dos 100 metros, veremos que efeitos poderá ter na competição. Enquanto isso, continuamos aqui no concurso do lançamento do disco. Continua na liderança Eliane Monteverde e vamos mesmo para essa terceira eliminatória dos 100 metros. Apenas 4 atletas aqui na disputa desse lugar para a final. E vence novamente André Reis, segunda posição novamente para João Mota. E agora será importante ver os tempos, 11 segundos e 55 para o André Reis, 11 segundos e 60 centésimos para o João Mota. E se bem me recordo, eu penso que o João Mota com este tempo já não irá à final. Vai ficar fora da final. Exatamente. Que, na verdade, já estaria, tendo em conta aqueles resultados que não podemos afirmar de certeza que seriam exatos, mas o João Mota já estaria fora da final. De todo modo, a informação que podemos avançar é a passagem direta para André Reis, do Sobral de Ceira, com 11 segundos e 55 centésimos, final para esta prova dos 100 metros, a realizar às 18 horas. Por isso agora, preparativos e descanso um pouco apressados para o André Reis. Dentro de momentos, também iremos dar início ao concurso de salto em cumprimento feminino. As atletas já se encontram na pista a realizar o seu aquecimento. Obrigado. 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 Avançamos, Catarina, para mais uma apresentação, o concurso que ias lançando, concurso do salto em cumprimento feminino. Mais uma dessas provas que tem a defesa do campeonato, a atleta, que está na imagem de Tatiana Pereira, da Fundação Salesianos. A primeira atleta a ser apresentada foi Sofia Santos, da Juventude Vigalense, do Grupo Recreativo Eirense, Leonor Saraiva, da Associação Água de Pena, Catarina Vieira, do Sporting Clube Portugal, Naicira Varela, da Associação do Arneirense, Marta Carriço, uma atleta também bastante rotinada nestes campeonatos, da Marinha Grande, Matilde Soares, do Clube Pedro Pessoa, Rita Martins, do Abrantes, Ana Silva, dos amigos da Charneca da Caparica, Sara Ataíde, e, por fim, do Grupo Despertivo Independente do Barreiro, é Yara Vá com Deus, deu o espetáculo no Olímpico Jovem Nacional, melhorou consideravelmente a sua marca, a sua marca anti-regulamentar, diga-se de passagem, saltou mais de 5 metros e 45 metros em Lagoa, um dos grandes talentos emergentes também aqui do Distrito de Setúbal, peça também igualmente fundamental na prestação do Olímpico Jovem Nacional, as atletas vão continuando aqui as suas boas prestações no decorrer desta época de 2022-2023, fase final do lançamento do disco, com o sexto ensaio de Lafayette Saraiva. A atleta Leonina mantém-se na segunda posição, infelizmente com apenas um ensaio válido, e agora sim, terminou a sua prestação. E vamos para o último lançamento do concurso, que é da grande vencedora, já podemos afirmar que é a nova campeã nacional de sub-18. 34 metros e 78 metros, foi o que a atleta lançou no ensaio anterior, e pareceu-me um ensaio bastante bom, ali perto dos 25 metros quase, diria. Ela que ao longo do concurso tem vindo a crescer bastante. Vamos aguardar aqui mais uns segundos. 34 metros e 61 metros, portanto, mais um concurso finalizado. Como eu disse há pouco, Guiara também, terceira posição, 33 metros e 10, Lafayette Saraiva, 34 metros e 3 centímetros, e para finalizar, Eliane Monteverde, com 34 metros e 78. Aqui está mais um pódio destes campeonatos nacionais. Sim, Catarina, chegamos ao fim de mais uma prova, mais uma boa prova. Fomos dizendo que seriam expectáveis marcas nesta faixa. Aqui, esteve uns furos abaixo a líder do ranking nacional Soraya Teixeira. No entanto, excelente média, digamos assim, neste concurso. Quando vamos para o ensaio de abertura de Tatiana Pereira. Já aqui com um ensaio acima dos 5 metros e 50. Uma atleta que bateu o recorde dos campeonatos na época transata, 6 metros e 8. E vai aqui ao encontro do seu técnico Francisco Barreto. A Tatiana, que está ainda à procura da marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude Europeia. No entanto, não esquecer, ela foi a segunda classificada nesse Festival Olímpico na época transata, na prova do triplo salto. E por isso, é com um elevado grau de certeza e de esperança, digamos assim, que queremos ver aqui a Tatiana assaltar os 5 metros e 90. 5 metros e 91, 2.7 metros por segundo de vento. Veremos se vai ajudar aqui um pouco o vento. Prepara-se para saltar a Leonor Saraiva do Eirense. Avança aqui a Leonor para o seu ensaio de abertura. Abortar o salto ao meio. É uma atleta orientada por Ruth Lopes. 4 metros e 11, portanto, lá está, a atleta abertou o salto. Vamos ver se ela irá conseguir acertar a corrida nos próximos ensaios. E vemos nas imagens também a atleta Catarina Vieira, a preparar-se também para a sua estreia neste ensaio, neste ensaio não, neste concurso, diria. Salto válido para a atleta? Uma atleta que tem mostrado voltar a ressurgir. A Catarina era uma atleta muito, era e é, uma atleta muito promissora. Quando era iniciada, ela tinha já recorde pessoal acima dos 5 metros e 30. Uma atleta iniciada e agora voltou a bater o seu recorde pessoal, 5 metros e 45 esta temporada. Quando vamos para a primeira corrida multivoltas deste campeonato, vamos para a corrida dos 1.500 metros. Vamos passando aqui alguns dos intervenientes, 14 atletas inscritos à entrada para esta prova dos 1.500 metros. Aqui, dado algum destaque para estes 3 atletas que estão aqui ao centro da imagem, Tiago Jorge da Juventude Vidigalense, campeão nacional dos 3.000 metros neste campeonato na pista coberta, depois Manuel dos Santos que surpreendeu Nuno Cordeiro nesta distância no Olímpico Jovem Nacional e o próprio Nuno Cordeiro vai já dispensando apresentações este atleta que foi 3º classificado nos 800 metros do Festival Olímpico da Juventude na época transata esta temporada. venceu praticamente tudo o que havia para vencer neste escalão, com exceção, claro, do Olímpico Jovem, surpreendido por Manuel dos Santos. Por isso, grande ponto de interesse. Este novo embate entre Nuno Cordeiro e Manuel dos Santos e com grande expectativa para qual será, ou melhor, o que é que dará esta pista também ao meio fundo neste fim de semana. é o primeiro toque e a primeira impressão que vamos poder ter nestas corridas. Agora avançam novamente os atletas para a partida e partida sem problemas desta vez. Também nesta corrida está Gabriel Figueiredo, da Associação dos Figueiredos, Tomás Costa do Grupo Despetivo Independente, João Rodrigues do Sporting Boa Benfica, Duarte Vilas Boas do Oliveira do Bairro, Afonso Gomes do Sporting Clube de Braga, João Silva do Maia Atlético Clube, David Leitão da Sociedade Filarmónica da Amadora, Leonardo Jacinto também da Juventude Vidigalense, Francisco Jogo da União Desportiva da Zona Alta, Gonçalo Rodrigues da Escola de Atletismo da Rosa Oliveira e Afonso Oliveira da Associação Desportiva dos Palmeiros. Vai-se colocando já aqui na frente da corrida o Nuno Cordeiro. É um atleta bastante rápido, não seria ele um especialista dos 800 metros. Já também com marca de referência nessa distância para o Festival Olímpico. Essa marca que estará também cifrada nos 4 minutos exatos, marca que o Nuno Cordeiro já correu abaixo, no entanto fora do prazo estipulado para alcançar essas marcas. veremos se poderá ser no dia de hoje. Bastante esticado aqui o pelotão nesta fase inicial de corrida. Passagem aqui aos 600 metros de prova. vai trazendo toda a gente às suas costas a Nuno Cordeiro. Abre ali um pequeno fosso entre Nuno Cordeiro e Tiago Jorge. vai agora fechando o seu colega de treino. Eles que treinam, claro, como foi já várias vezes referido nestas transmissões, João Bernardo. Ali na terceira posição vem o atleta de Oliveira do Bairro, Duarte Vilas Boas. Passagem já aos 800 metros de prova. Aqui a 900 metros. Tentaremos estar atentos já à passagem ao quilómetro de prova, para termos aqui uma pequena indicação daquilo que pode ser o tempo final. Aqui um tempo a passar, a rondar os 2 minutos e 44 segundos. Vai já partindo o grupo, o ritmo imposto por Nuno Cordeiro. e agora deverá aumentar consideravelmente a entrada para a última volta. Vai-se mantendo ali na expectativa a Manuel dos Santos, na segunda posição, mas vai abrir para qualquer um esta corrida. João Rodrigues vai estando ali também na espreita, na terceira posição. vem agora para a discussão o atleta sub-16 do Sporting Clube de Braga, Afonso Gomes. Um atleta também rápido em fases finais. Entrada já aqui nos últimos 150 metros de prova, e atenção aqui ao cronómetro. Vai forçando ali na frente, surpreendentemente, Afonso Gomes. E ataque que vai ser decisivo. Que corrida por parte de Afonso Gomes. Vai ser campeão nacional. E surpresa gigante. Record pessoal enorme para Afonso Gomes. Um atleta orientado por Emmanuel Brandão. E... Que imagem. Ele está claramente surpreendido. Tinha visto, de facto, tinha visto o Afonso correr no último fim de semana em Lousada. E ele estava algo desiludido por não ter conseguido levar até ao fim a liderança. Foi surpreendido pelo seu colega de equipa... O seu colega de treino está aqui na imagem. E hoje a história foi completamente diferente. Record pessoal, 4 minutos. Exatos e 99 centésimos. Ele que tinha 4'07'29'. Isto para as pessoas que nos estão a acompanhar terem uma noção da dimensão deste record pessoal. E 4'1'99' para o João Rodrigues. São marcas de excelente valia. Aqui nos 1500 metros. Nuno Cordeiro cai para a terceira posição ali na fase final. Despesa integral da corrida para o atleta da juventude vidigalense. Aqui no final, surpreendido por estes dois jovens surpresas. Também na quarta posição. João Silva, 4'5'5'. Manuel dos Santos, quinto classificado. 4'5'7'. Record pessoal também para João Silva, do My Athletic Club. Ele que tinha 4'09'97'. Portanto, uma corrida com bastante nível. Sim, e Catarina, era aquilo que ansiávamos, era que pelo menos nas corridas mais longas a pista fosse boa para produzirmos resultados. e eu acho que é seguro dizer que também o vento acalmou um pouco. Podemos ver aqui no lado direito inferior da nossa imagem pelas bandeiras. Parece já não estar a superar tão intensamente. À medida que nos vamos aproximando também das finais dos 100 metros, veremos se podemos podemos ter um reverso daquilo que tivemos no início deste campeonato. Quando vamos aqui para a fase inicial, já no seu segundo ensaio, a Sofia Santos, no salto em comprimento, está na sétima posição com 4'93' Tatiana Pereira continua a liderar o concurso com 5'91' este que foi o primeiro ensaio. Marta Carriço na segunda posição com 5'85' portanto, lá está, se o vento fosse regulamentar esta marca seria Novo Recopsoal. E Ara Vás com Deus também com Novo Recopsoal que não é bem mas que seria se o vento estivesse a 2.0. E Catarina, vão-nos chegar chegando também alguns comentários via YouTube e muito obrigado por trazerem também isso para a discussão. Esta marca do Afonso claro que seria uma marca de extrema valia entra diretamente para a primeira posição dos melhores iniciados de sempre nesta distância dos 1.500 metros. Este escalão que não tem recordes nacionais tem sim melhores marcas nacionais e por isso também para toda a gente lá em casa ficar a par daquilo que foi esta prestação surpreendente do Afonso entra diretamente para o melhor é agora o melhor iniciado sempre nos 1.500 metros com essa marca dos 4 minutos e 99 centésimos. Entretanto, segundo o ensaio de Tatiana Pereira quando temos aqui também o alinhamento para os 1.500 metros femininos Catarina 20 atletas à entrada para esta prova dos 1.500 metros esta é mais uma daquelas provas de defesa de título defende o título o atleta mais à direita Mariana Moreira uma atleta tão promissora tão promissora quanto acho que não tem tamanho este talento vai ali diretamente para a frente da corrida ela que venceu na sua primeira participação nestes campeonatos na época transata esta prova dos 1.500 metros em Viana do Castelo venceu também a prova dos 800 metros este ano terá um pouco mais de oposição diria eu aqui com muito boas executantes desta distância três atletas que têm essa marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude excluindo a Mariana que não pode participar o Festival Olímpico da Juventude Europeia uma prova que recebe atletas do escalão juvenil nascidos em 2006 e 2007 a Mariana é uma atleta de segundo ano no escalão de sub-16 por isso nascida em 2008 mas já há três atletas com marca de referência são elas a Lara Costa a Lara Machado e a Kátia Quevasse vão estando ali na segunda terceira e quarta posição desta prova a Mariana que claro é a melhor atleta iniciada de sempre nesta distância e na distância dos 800 metros gigante record pessoal esta temporada bem recente 4 minutos 25 segundos tem aqui uma vantagem teórica de record pessoal bastante alargada mas veremos também o que tem a dizer as suas colegas de equipa e de treino porque amigos amigos medalhas à parte e qualquer uma das atletas que referimos tem com certeza aspirações para entrar na discussão das medalhas e como vimos na prova dos rapazes é bem até ao final ou seja nada está decidido o Nuno Cordeiro também se manteve na frente da prova e assumiu as despesas durante grande parte lá está diria mais ou menos até aos mil mil e poucos metros e depois foi surpreendido pelos outros atletas por isso está mesmo tudo em aberto agora se calhar está aqui a haver uma pequena superação um pequeno fosso sim o ritmo aumentou um pouco ali por parte da Mariana Moreira terá tido ali aliás as três atletas terão tido ali alguma indicação por parte dos seus técnicos mas a Mariana tem de facto esta capacidade que não está não está ao alcance de qualquer um que é a mudança de velocidade veja-se só de um momento para o outro está com 4 ou 5 metros de vantagem sobre atletas de nível europeu Lara Costa e a Lara Machado são atletas que estão de facto nesse lote de atletas entretanto tivemos já passagem aos mil metros que nos passou aqui um pouco despercebida entrada para a última volta mas com toda a certeza vamos aqui para uma excelente marca e atenção aos recordes é uma palavra que já anda de lado a lado com Mariana Moreira tem batido vários esta temporada e estará com certeza na sua cabeça bater aqui o seu recorde pessoal entrada para os últimos 200 metros de prova e veremos se pode puxar aqui uns últimos 200 metros muito rápidos para ameaçar esse recorde pessoal Mariana que tem vindo desde o início da corrida na frente a assumir aqui 100% das despesas e a conseguir manter-se na frente bastante destacada já não será uma realidade para o dia de hoje o recorde pessoal da Mariana Moreira mas de todo modo uma corrida magnífica por este gigante talento acaba aqui em cima dos 4 minutos e 30 e defesa do título para Mariana Moreira volta novamente a ser campeã nacional de sub-18 uma atleta ainda sub-16 e este é também um ponto que não frisamos demasiado mas aqui nestas provas de meio fundo as condições do dia de hoje poderão também provocar este efeito nas atletas está bastante calor e as atletas também sentem isso vemos ali aqui o Rafael Lopes aqui no auxílio de algumas das atletas é importante que as atletas após este esforço também não parem demasiado porque poderá ter aqui algum efeito negativo o pódio 100% União Despertiva da Várzea era minimamente expectável que estas três atletas estivessem extremamente competitivas 430-50 a marca oficial para a vitória de Mariana Moreira a correr ainda mais rápido do que na época transata 433-28 para Lara Costa 437-42 para Lara Machado três atletas da União Despertiva da Várzea como tínhamos referido do que da União Despertiva da União Despertiva de Atletismo na terceira posição ficou o atleta Nélio Serrão da Associação Jardim da Serra com 13 metros e 63 em Em segundo lugar, do grupo desportivo luzense Henrique Gavina. Ele que alcançou 14 metros e 25. Novo récord pessoal para o Henrique. E o grande campeão nacional é então Denis Rabar, da juventude vidigalense. Ele que alcançou o peso de 5 quilos a 15 metros e 29. Também o novo récord pessoal para o Denis. Encontrado, portanto, mais um pódio. Este do lançamento do peso masculino. E mais uma prova de excelente nível. Aqui no campeonato nacional de sub-18. Ao ar livre. Quando voltamos rapidamente para o concurso do salto e comprimento. Com mais uma atleta do distrito da casa, Sara Ataíde. 5 metros e 20 vai estando na oitava posição. Este concurso que, diga-se de passagem, está com um grande nível. Tatiana Pereira está na primeira posição com 6 metros e 1. Portanto, a líder do ranking aqui é a comprovar a sua excelente forma. O salto de Sara Ataíde foi então de 5 metros e 18. E já vemos nas imagens a atleta do Grupo Desportivo Independente. A Yara Vá Com Deus. Ela está aqui a pedir o apoio do público. Isto que é muito importante. Quer aqui na pista da Sobreda, quer em casa. Salto válido, pareceu-me. É importante, claro, a Catarina e esse apoio. E se calhar lançávamos o desafio lá em casa. Deixem nos comentários dos nossos canais. Os atletas que estão mais ansiosos para ver nos nossos ecrás. quais os atletas que apoiam, quais os clubes que seguem mais de perto para participarem também nesta grande festa do atletismo. E iremos agora começar a terceira ronda de saltos. Deste concurso de salto em comprimento. A primeira atleta é a Sofia Santos, da Juventude Vidigalense. Vai estando na nona posição deste concurso. Um concurso que tem 11 atletas. Apenas 8 têm direito a mais 3 ensaios. Por isso precisa forçosamente melhorar a Sofia Santos. Ela teria que saltar 5 metros e 20 para passar para a 8ª posição. Por isso vamos aguardar aqui mais uns segundos. Também já vimos aqui nas imagens a Tatiana Pereira a preparar-se para o seu próximo ensaio. Vamos ver se eventualmente o vento abranda ainda mais um bocadinho. No início da tarde, no concurso do salto em comprimento masculino, nós tivemos ventos muito elevados, de 4 e de 5 metros por segundo. Agora parece ter acalmado ligeiramente. Vamos ver se com o passar do tempo e com o aproximar do fim da jornada, se os tempos reduzem. Os tempos não, aliás. Os ventos reduzem ligeiramente. Os tempos também podem reduzir, Catarina. Os tempos também, era muito bom. E mais um bom salto aqui da Tatiana. Apareceu-me ali, mesmo em cima, talvez ligeiramente um pouco à frente dos 6 metros. E tínhamos lançado essa marca de referência para o Festival Olímpico, 5 metros e 90. A Tatiana saltou já, esta temporada, também 5 metros e 95. No entanto, saltou na pista coberta. Precisa de realizar também essa marca neste período. Um período que iniciou em maio. E vai até, praticamente, à altura da competição. 6 metros e 18 para a Tatiana Pereira. Ainda um salto com algum vento. Mas, mostra aqui que está bem fisicamente a Tatiana. 6 metros e 18 é marca superior ao seu recorde pessoal. Acho que, também, lá em casa estão bem dentro do assunto. Podemos, depois, mais para a frente, dar também uma vista de olhos. Até onde sobe a Tatiana com esta marca, na teoria. Porque, de facto, esta questão do vento é bem importante. Naquilo que diz respeito aos rankings e às classificações anuais. 4 metros e 70 para a Alenor Saraiva. Vai ficar pelo caminho neste concurso do salto em comprimento. Entretanto, prepara-se para saltar a Catarina Vieira. 5 metros e 30 ao seu segundo ensaio. Aqui está ela na imagem. Vai avançando para o seu terceiro ensaio. Mais um ensaio a rondar na mesma faixa. 5 metros e 30, 5 metros e 35. Esta prova que tem, além da liderança de Tatiana Pereira, da Fundação Salesianos, na segunda posição está a Marta Carriço do Arneirense, com 5 metros e 89. E, na terceira posição, a Ana Silva, do Sport Club Abrantes, com 5 metros e 62. E temos também aqui nas imagens já a atleta do Sport Club Abrantes, com 5 metros e 22. E temos também aqui nas imagens já a atleta do Sporting Club Abrantes, com 5 metros e 22. A preparar-se para o seu terceiro ensaio. Ela que agora se encontra na sétima posição, com 5 metros e 22. Esta atleta tem um recorde pessoal de 5 metros e 39 centímetros. E, ao que tudo indica, ainda tem 4 saltos pela frente. Por isso, vamos aguardar para ver se a Ana e Cira conseguem, então, atingir este seu recorde pessoal. Ensaio válido para a atleta Leonina. Ela que podemos ver que está a ser acompanhada pelo professor José Uva, tão conhecido por todos nós, no meio do atletismo. E não só, acho que a nível nacional. Mesmo aquelas pessoas que não seguem assim tanto o atletismo, sabem quem é o professor José Uva. 5 metros e 22, novamente. Concurso regular para essa atleta Leonina. E vamos para a segunda atleta no concurso, até ao momento. Marta Carriço, do Arneirense, 5 metros e 89. E vamos para a segunda atleta. Que algum compasso espera para a preparação da Marta Carriço. Mais um ensaio ali a rondar os 5 metros e 70. 5 metros e 60. Quando vamos avançar, Catarina, para mais uma cerimónia protocular, esta que será presidida novamente por Filipe Pacheco, vereador do desporto da Câmara Municipal de Almada, juntamente com Luís Pereira, diretor da Federação Portuguesa de Atletismo. Exatamente. É então a cerimónia protocular do lançamento do disco feminino. Vamos aguardar para ver se temos algumas imagens desta cerimónia. Exatamente. Aqui estão as nossas atletas. Na terceira posição, Iara Tembe do Marítimo. Na terceira posição fica, e parei-te, Catarina, na terceira posição sobe ao pódio a atleta da Marinha Grande, Carolina Santos, 29 metros e 64. E há aqui a questão que a Lafayette Saraiva não é atleta portuguesa, é uma atleta da Guiné-Bissau e, por isso, não entra neste pódio. Na segunda posição sobe ao pódio Iara Tembe do Clube Sport Marítimo, com 33 metros e 10 centímetros. E no lugar mais alto deste pódio, lançando 34 metros e 78 centímetros, do Sport Lisboa Benfica, Eliane Monteverde. Este é então o pódio do lançamento do disco, menção honrosa para a segunda posição de Lafayette Saraiva, do Sporting Clube Portugal. Fomos também lançando esse dado, uma atleta orientada por Herédio Costa. Por isso, também, excelente trabalho desenvolvido por parte desta atleta e o seu treinador. e o seu treinador é o seu treinador. Mas hoje, para esta atleta, dois vencedores, muito parabéns. O salto com vara continua... Continua a correr, então, o salto com vara. A partir do dia é 3, 4 e agora... Voltamos aqui ao concurso do salto em comprimento, com a terceira classificada, até o momento, a Ana Silva, neste concurso do comprimento. Excelente marca para esta jovem atleta de Abrantes. Em 100 nulo para a Ana Silva, 5,62m vai estando na terceira posição. O salto com a Ana Silva, Vamos agora acessar a Ataíde a preparar-se para o seu terceiro ensaio. Ela que se encontra na oitava posição. Por isso, ao que tudo indica, irá realizar mais 3 ensaios durante este concurso de salto em comprimento. Ela que tem aqui de melhor marca no concurso, 5,20m. E agora saltou 4,92m. E já temos aqui a primeira final, aliás, a final dos 100m masculinos. Esta é a Catarina, a final B desta prova dos 100m masculinos. A final A, logo de seguida, terá lugar na pista. Esta é também uma das particularidades da disputa deste campeonato numa pista com 6 corredores. A necessidade aqui de apurar os lugares de pontuação e por isso trazemos a final, duas finais, para apurar essa classificação. É importante dizer que nesta final B não se discutirão medalhas, apenas se discutem do 7º ao 12º lugar. Começamos na pista número 1. O atleta que representa o claque do entroncamento, Miguel Costa, vimos em ação no concurso do salto em comprimento. Na pista número 3, em representação da Associação Papa Léguas, Renato Ribeiro. Na pista número 3, em representação da Associação Académica de Coimbra, Leandro Pereira. Na pista número 4, em representação da Juventude Vidigalense, João Mota. Na pista número 5, em representação do Grupo Despertivo Distrito, Lourenço Viveiros. E na pista número 6, em representação do Sporting Clube de Abrantes, Dinis Neves. Bom alinhamento aqui nesta final secundária dos 100 metros. Praticamente tudo apostos para esta partida. partida válida para esta final. Saiu aqui na frente o atleta da Associação Académica de Coimbra, Leandro Pereira. Vai voltando agora João Mota e vai vencer esta final B. João Mota a mandar aqui uma mensagem. Ficou fora da final, mas atenção ao tempo que poderá ter corrido aqui. 11 segundos e 41 centésimos. Boa marca para João Mota, ainda assim. Vamos aguardar aqui a indicação do Vento. Segunda posição para Leandro Pereira com 11 segundos e 48 centésimos. Ambos atletas já correrem mais rápido agora na final B do que nas eliminatórias. Por isso, excelente indicação. Terceira posição para Dinis Neves do Abrantes com 11 segundos e 61 centésimos. Como disseste bem, Sérgio, ainda estamos aqui a aguardar informações do Vento, mas lá está, nesta corrida de 100 metros o Vento está sempre contra. Portanto, reforçar mesmo assim que os atletas fizeram excelentes marcas, tendo em conta que o Vento está a superar. Lá está, está muito inconstante, é muito difícil para nós prever, mas ao que tudo indica à volta dos menos 3, menos 2. Sim, dentro de breves instantes também teremos já com certeza essa informação para fazermos chegar também lá a casa. que algum compasso espera para obter essa informação. E menos 1,9 nesta final. Portanto, o Vento não estava assim tão elevado quanto nós achávamos. Lá está, tem estado muito irregular ao longo desta tarde, por isso, como eu disse, era difícil de prever, mas agora parece que está a dar-nos um pouco mais de tréguas. Vamos aguardar também para ver se na próxima final, na final lá, ele se mantém assim. Entretanto, ficamos aqui com o quarto ensaio que marca então o início da segunda parte deste concurso do Salto em Cumprimento, Salto de Sarataíde, a não melhorar nesta instância a sua marca, vai estando com 5,20 m. na anterior ronda, na terceira ronda de ensaios, melhorou para 5,53 m. Catarina Vieira da Associação Água de Pena. Fazemos aqui a primeira visita, Catarina, ao concurso do Salto com Vara. É verdade, vemos agora nas imagens José Ribeiro, ele que se encontra na primeira tentativa a 3,10 m, segundo aqui as informações que temos. Sim, faz ainda inicial deste concurso, é um concurso também, como íamos dizendo na apresentação dos atletas, que leva o seu tempo e está ainda um pouco afastado daquilo que consideramos serem fasquias de decisão, no entanto, algumas destas fasquias vão causar aqui algumas dificuldades alguns destes mais jovens atletas, na imagem está Rodrigo Alves, vão ainda aguardando para entrar no concurso e deixar essa indicação os 3 atletas com melhores marcas, João Apolinário, Luca Cruz e o Célio Quaresma. Entra neste concurso a esta altura o Rafael Morgado com um ensaio nulo, será importante também perceber se o Rafael Morgado pode transpor esta fasquia que compasso espera para a subida da fasquia que poderá também estar inerente alguma dificuldade para colocar a fasquia nos postos devido ao vento. quando voltamos aqui para o concurso do salto em cumprimento vai-se preparando para saltar a Rita Martins do clube Pedro Pessoa bom ensaio para a Rita Martins 5,46m para a Rita Martins no seu segundo no seu segundo ensaio 5,69m passa para a terceira posição e a explosão da alegria é por parte desta atleta do clube Pedro Pessoa quando temos já na nossa imagem os 6 atletas que vão discutir as medalhas nos 100m masculinos Catarina e esta é uma das grandes finais vamos tentar encontrar o atleta mais rápido deste campeonato na pista número 1 do núcleo desportivo e amador de Pombal Bruno Jean 11 segundos e 51 centésimos nas eliminatórias do Sporting Club Portugal na pista número 2 está Mauro Silva 11 segundos e 47 centésimos nas eliminatórias 11 segundos e 31 centésimos de recorde pessoal na pista número 3 do grupo desportivo de Cavadas mostrou-se bem nas eliminatórias Rui Neves 11 segundos e 44 para se apurar diretamente 11 segundos e 22 recorde pessoal do Rui na pista número 4 do Vitória Futebol Clube daqui do distrito de Setúbal é Pedro Afonso 10 segundos e 93 de recorde pessoal esta temporada correu já 10 segundos e 85 centésimos marca Ventosa na pista número 5 acabou de se apurar diretamente para a final em representação do Sobral de Ceira é André Reis segundo classificado no Olímpico Jovem Nacional há bem pouco tempo em Lagoa e na pista número 6 da Juventude Vidigalense é Ernesto Rodrigues 11 segundos e 30 centésimos marca de recorde pessoal Catarina Catarina uma final que mostra aqui um nível de igualdade arriscava eu a dizer entre os 6 atletas teórica vantagem para o Pedro Afonso exatamente portanto como vimos também em algumas provas ao longo desta tarde está tudo muito em aberto na teoria nós podemos ter assim muitas previsões mas depois na prática as coisas às vezes acontecem de forma diferente falsa partida pronto parece quer dizer não sei exatamente se houve tiro sim não sabemos aqui o que poderá ter acontecido e a decisão dos juízes aqui a partida irregular é de certeza iremos aguardar aqui para saber o veredito final digamos assim penso que foi apresentado um cartão verde exatamente a todos os atletas portanto foi sim um problema técnico digamos assim uma boa notícia Catarina nenhum desses jovens ser afastado deste momento decisivo de campeonato relembramos novamente na pista número 1 Bruno Jean pista número 2 Mauro Silva pista número 3 Rui Neves pista número 4 Pedro Afonso pista número 5 André Reis e pista número 6 Ernesto Rodrigues praticamente tudo apostas para a final dos 100 metros masculinos agora sim partida válida para esta que é a finalíssima dos 100 metros masculinos avança aqui Pedro Afonso de forma decisiva para vencer este título mais uma boa corrida por parte do atleta de Setúbal 11 segundos e 4 centésimos para Pedro Afonso uma boa marca tendo em conta as condições segunda posição para André Reis com 11 segundos e 35 centésimos terceira posição para Mauro Silva com 11 segundos e 45 centésimos e encontrado assim mais de um pódio encontramos o homem mais rápido deste campeonato Pedro Afonso vencedor dos 100 metros planos quando vamos aqui para o salto em comprimento quarto ensaio da Marta Carriço bom salto aqui da atleta pena ter sido nulo este que foi exatamente o quarto ensaio ela ainda ainda terá mais dois pela frente e já vemos aqui a Tatiana também a preparar-se ela que ao longo deste concurso tem vindo a crescer bastante primeiro ensaio 5 metros e 91 segundo ensaio 6 metros e 1 e no último ensaio que realizou 6 metros e 18 vamos ver agora se o vento nos dá algumas trevas ela vai pedindo aqui também o apoio do público últimos instantes de concentração para a Tatiana Pereira mais um bom ensaio ali a rondar os 5 metros e 90 ela que se encontra aqui a conversar com o seu treinador Francisco Barreto Francisco Barreto que também já tivemos aqui um pouco a conversa connosco na pista coberta 6 metros e 11 2 metros por segundo aleluia aleluia marca de referência para a Tatiana no Festival Olímpico da Juventude novo recorde pessoal recorde dos campeonatos para os mais distraídos nós não não estamos assim tanto e é o primeiro recorde dos campeonatos que cai aqui em Almada e estávamos com grande expectativa para ver esta marca vinda da Tatiana e não acabando já o concurso já os parabéns para a Tatiana e os parabéns para o Francisco que tenham novamente sucesso neste Festival Olímpico é com certeza uma boa notícia para este concurso e agora veremos se pode ser também toada para as restantes atletas no seu último ensaio como foi também o concurso masculino do salto em comprimento que acabamos com aquele salto monstruoso do Marcos Lara 7 metros e 44 é verdade por isso vamos aqui aguardar nós pedimos que o vento abrandasse um bocadinho e ele deu-nos tréguas aliás por isso vamos ver também se nos próximos ensaios irá acontecer o mesmo e já nesta série também aliás série não final dos 100 metros feminino esta que será a primeira final e Catarina antes de irmos para os 100 metros deixar já aqui o apontamento da estatística 6 metros e 11 sobe à 7ª posição europeia do ano a Tatiana Pereira só com marcas regulares que é assim que gostamos de falar vamos para a final B feminina dos 100 metros na pista número 1 do Sporting Clube Portugal está Carmo Sousa pista número 2 do Sporting Clube de Braga Beatriz Ribeiro pista número 3 do Clube de Futebol Liberador Matilde Lameiras pista número 4 Clara Cruz do My Athletic Club pista número 5 Catarina Vieira da Associação de Água de Pena e na pista número 6 em representação da Escola Secundária da Maia Carolina Sousa são elas as 6 atletas a disputar o 7º ao 12º lugar desta prova dos 100 metros forte presença de atletas da Zona Norte do país aqui com 4 jovens atletas do Porto para cima 3 atletas em representação da Associação de Atletismo do Porto uma de Braga uma da Madeira e uma de Lisboa e agora até fiquei aqui na expectativa falsa partida terá sido dada alguma dificuldade em fazer chegar essa mensagem às atletas veremos agora aqui o que é que o que é que acontece lá está para nós que estamos aqui deste lado às vezes é um pouco difícil também de percebermos aquilo que aconteceu vamos aguardar para ver se temos informações estão aqui as atletas a regressar ao lugar de partida também elas próprias parece que estão um pouco confusas com o que aconteceu e neste compasso de espera voltamos ao concurso de salto em cumprimento quinta ronda de ensaios Catarina e vamos para a atleta que esteve por vários ensaios na terceira na terceira Ana Silva veremos se pode ainda ir buscar mais alguns centímetros neste momento a terceira posição está cifrada a 5 metros e 69 está na posse de Rita Martins exatamente são apenas 7 centímetros que a separam da terceira posição e vamos aguardar agora salto nulo pronto ela que terá ainda mais mais uma oportunidade para tentar chegar ao pódio e Catarina acho que podemos avançar a informação à medida que a Catarina Vieira vai saindo ali de cena a falsa partida atribuída à Catarina Vieira relembramos novamente o alinhamento para esta final B na pista número 1 Carmo Sousa pista número 2 Beatriz Ribeiro pista número 3 Matilde Lameiras pista número 4 Clara Cruz e na pista número 6 Carolina Sousa partida válida agora sim para esta final B dos 100 metros femininos aqui na frente para se vir a atleta do My Athletic Club exatamente Clara Cruz é ela então a grande vencedora desta primeira final dos 100 metros femininos do 79 na segunda posição em representação da escola secundária da Maia Carolina Sousa com 13 segundos e 0-0 e do Sporting Club Portugal Carmo Sousa 13-0-3 A atleta Clara Cruz ficou bastante perto do seu recorde pessoal ela que tem 12 segundos e 76 e que apesar do vento superar contra ela conseguiu ficar mesmo perto deste seu recorde 7ª posição então nestes 100 metros para Clara Cruz do My Athletic Club e agora voltamos ao concurso de saldo com vara a fasquia encontra-se neste momento a 3 metros e 25 e vemos nas imagens o atleta Gabriel Menezes do Olímpico Vianense ele que está a realizar agora a sua primeira tentativa a esta fasquia e salto válido portanto a conseguir passar com alguma margem diria esta fasquia 3 metros e 25 lembro que ainda não entraram em competição diria os 3 melhores atletas deste concurso portanto Célio Quaresma João Apolinário e Luca Cruz eles que vamos vendo alguns aqui atrás nas imagens eles que vão aparecendo de vez em quando ainda um pouco parados às vezes parece que estão a aquecer ligeiramente por isso os atletas estão a ir controlando a sua entrada neste concurso de salto com o VAR já de seguida também temos aqui o atleta da Adrap ele a não conseguir passar a sua fasquia que também está na primeira tentativa e agora já temos aqui o alinhamento para a segunda série ou seja aliás para a final A dos 100 metros femininos e esta sim já conta para medalhas e para classificações do primeiro ao sétimo lugar avançamos então para essa apresentação final lá dos 100 metros planos na pista número 1 do Sporting Boa Benfica Tatiana Almeida na pista número 2 em representação do Clube de Areias São João Juliana Enderix na pista número 3 da Juventude Vida Galense Catarina Queen segunda classificada nos 80 metros do Olímpico Jovem Nacional na pista número 4 do Sporting Clube Portugal Marta Ribeiro Alves 12 segundos e 70 centésimos nas eliminatórias 12 segundos e 36 de recorde pessoal na pista número 5 em representação da Escola Secundária da Maia Raquel Silva 12 segundos e 45 centésimos de recorde pessoal e na pista número 6 a líder anual em representação do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro Lara Pinto recorde pessoal 12 segundos e 35 centésimos as 3 atletas com melhor marca no ranking aqui à esquerda na sua imagem veremos o que pode dizer Catarina Queen na pista central uma das atletas que se mostrou mais competitiva nas fases eliminatórias partida válida para esta grande final e que partida de Catarina Queen vai tentando responder pela sua direita Marta Ribeiro Alves vai chegando à frente e vai vencer a atleta do Sporting Clube Portugal segunda posição incrível para Catarina Queen 12 segundos e 64 para Marta Ribeiro Alves segunda posição para Catarina Queen 12 segundos e 78 terceira posição para Tatiana Almeida do Sporting Boi Benfica com 12 segundos e 90 centésimos ela que volta a ser medalhada tinha sido medalhada na pista coberta na prova dos 60 metros barreiras agora aqui na prova sem barreiras também a mostrar ser bastante competitiva e título para Marta Ribeiro Alves mais uma atleta do grupo de treino de Vitor Zabumba e Adam Ferreira eles que também já dispensam apresentações têm vindo a desenvolver trabalho de qualidade comprovada e estão aqui também nos campeonatos jovens esse grupo que tem grandes caras de cartaz digamos assim avançamos para mais uma cerimônia protocolar Catarina presida esta cerimônia José Serrano presidente da Associação de Atletismo de Setúbal acompanhado por Luís Pereira diretor da Federação Portuguesa de Atletismo na terceira posição vemos o atleta Nuno Cordeiro a subir ao pódio ele que representa a juventude vinigalense e realizou a marca de 403 37 na segunda posição temos o atleta do Sport Lisboa e Benfica João Rodrigues ele que realizou 4-0-1-99 e o grande vencedor desta prova de 1500 metros Afonso Gomes em representação do Sporting Club Braga com 4-0-0-99 ele que realizou um grande grande recorde pessoal recorde pessoal e entra diretamente como tínhamos avançado para o topo das listas dos melhores iniciados de sempre está de facto aqui ao centro da sua imagem um talento para o meio fundo um de vários que temos vindo também a nascer no distrito de Braga que nos anos mais aproximados tem vindo a trazer vários facilmente referíamos o nome da Mariana Machado mas não esquecer vimos já há bem pouco tempo João Peixoto também a vencer uma medalha internacional e depois vários outros atletas que vão trilhando o seu caminho naquilo que é a ascensão do atletismo nacional quando vamos aqui para uma fase bem importante no concurso do salto em cumprimento último ensaio para Rita Martins ela que fruto de ter subido à terceira posição no seu quarto ensaio terá que saltar e depois aguardar para descobrir se fica na terceira posição isto assumindo que não melhora que é o que parece acontecer olhando para as imagens 5 metros e 69 é a marca de fim de concurso para a Rita Martins 5 metros e 16 a acabar então a sua prestação e agora lá está agora é aguardar para ver se as suas adversárias irão ou não superar este terceiro lugar que ela conseguiu conquistar e já de seguida teremos os 2 mil metros obstáculos masculinos esta que será uma prova que irá contar com a presença de 15 atletas uma prova bem que se espera também ser bem disputada mais uma prova que tem atletas com marca de referência para o festival olímpico da juventude são eles aqui mais à direita na imagem temos aqui em representação do Núcleo Eiras Santiago Agatão e aqui o líder do ranking nacional neste escalão dos sobre 18 Tiago Machado do clube Pedro Pessoa mais um atleta que corre em casa o Tiago foi na época passada o oitavo classificado no festival olímpico da juventude nesta prova dos 2 mil metros obstáculos tem já esta temporada um tempo abaixo dos 6 minutos essa marca de referência que está fixada em 6 metros e 8 segundos e é expectável que haja aqui alguma luta pela liderança é certo que Tiago Machado correndo em casa estará bastante confiante ao lado direito da imagem temos o ensaio nulo para finalizar o concurso de Ana Silva a atleta de Abrantes vai ficar na 4ª posição e esta imagem mostra-nos aqui que o ritmo não será confortável para todos vai vindo ali na 3ª posição Guilherme Filipe Santiago Agatão vai ali lado a lado com Tiago Machado não quer estar nas costas de Tiago Machado é obrigado a correr ali pelo lado de fora vamos então para o último ensaio de Marta Carriço está o momento na 2ª posição do concurso e esta marca ainda não nos tinha aparecido aqui na imagem 6 metros e 4 é uma excelente marca para Marta Carriço Pena novamente o vento não nos dá muitas tréguas mas de qualquer das formas era o que fomos dizendo ao longo do campeonato é bastante importante saltar estas marcas na mesma independentemente deste vento que sopra aqui para estas zonas por isso muitos parabéns desde já à Marta e exatamente ao que tudo indica ela fica mesmo na 2ª posição deste concurso de salto em comprimento vamos aguardar agora para saber qual será a sua marca de conclusão 5 metros e 58 e agora penso que só faltará mesmo a Tatiana que é a última a saltar neste concurso e depois sim iremos finalizar novamente mais uma competição aproximamos-nos agora do fim desta jornada que tem sido uma jornada repleta de excelentes resultados mesmo apesar do vento que nem sempre contribui a nosso favor temos tido aqui excelentes resultados ao longo desta tarde Catarina praticamente tudo apostas para o último ensaio de Tatiana Pereira veja-se a folha dos resultados 5 saltos acima dos 5 metros 391 batido já o recorde dos campeonatos 6 metros e 11 e mais um grande salto em 100 nudo para Tatiana Pereira para manchar ali um bocadinho a folha dos resultados não mancha com certeza esta grande exibição recorde dos campeonatos para Tatiana Pereira vitória e revalidação do título para a atleta da Associação Fundação Salesianos 6 metros e 11 marca de vitória para a Tatiana Pereira exatamente ela que já tinha os recordes deste campeonato e só já agora uma curiosidade recorde nacional que não é bem recorde nacional que nós chamamos as melhores marcas de sempre a melhor marca sub 18 é da Marisa Vasco Carvalho 6 metros e 24 em 2016 por isso a Tatiana acho que ainda tem aqui uma boa perspetiva e se ela quiser estar atenta e certamente que está atenta a esta marca da Marisa e a Marisa que para quem é mais atento aqui à nossa modalidade é uma atleta aliás foi uma atleta de grandes valias não só no salto em comprimento como nos 100 metros barreiras 100 metros planos eu acho que a Marisa era um bocadinho de tudo ela era uma atleta muito promissora nas provas combinadas ela foi mesmo internacional por Portugal nas provas combinadas também nas barreiras era uma das provas mais fortes da Marisa Vasco Carvalho depois claro acho que vinha de família aquela apetência normal e fantástica para o setor dos saltos vimos também claro a sua irmã Teresa Vasco Carvalho a figurar no livro dos recordes alguns deles que depois foram apagados pela sua irmã é verdade mas que se mantiveram na família entretanto abre aqui a imagem para o salto com vara ensaio de Matias Freitas o terceiro ensaio a 3 metros e 25 e agora fiquei mesmo sem perceber se terá sido válido ou não porque vejo ali a fasquia no colchão à partida ao que tudo indica será ensaio nulo e fica fora do concurso entretanto estamos já na última volta na prova dos 2 mil metros obstáculos está na frente com alguma vantagem o Tiago Machado vai aguentando aqui a segunda posição o Santiago Agatão mas veja-se aqui agora praticamente 6, 7 metros de vantagem para o Tiago Machado e vai abrindo a passada para entrar na reta de meta entra já aqui nos últimos 50 metros de prova o Tiago Machado e já não vai fugir com certeza a vitória e vai colocar aqui um tempo bastante agradável nesta prova dos 2 mil metros obstáculos o Tiago Machado que tinha sido na época transata segundo classificado nesta distância atrás do André Nathan Silva se no ano passado em Viana do Castelo se venceu com 6 metros 6 minutos e 3 segundos aqui não ficou muito longe o Tiago Machado e vence aqui a sua prova de eleição veremos também se o vamos ver amanhã na prova individual dos 3 mil metros vão chegando também vários atletas à linha de meta aqui ainda algum compasso espera para ver a marca oficial de Tiago Machado 6 minutos 4 segundos e 7 centésimos como dizia marca bastante agradável para o Tiago Machado 6 minutos 8 segundos e 2 centésimos para Santiago Gatão mostrou-se também em muito boa forma este atleta do núcleo Oeiras terceira posição para Guilherme Filipe o atleta de primeiro ano sub-18 do núcleo Oeiras 6 minutos 11 segundos e 1 centésimo novo recorde pessoal para este jovem também do núcleo Oeiras que vem aparecendo também nestas nestas distâncias digamos assim do meio fundo o 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 cerimónia protocolar de entrega de medalhas referente à prova dos 1500 metros femininos, presidem esta cerimónia novamente José Serrano presidente da Associação de Atletismo de Setúbal, juntamente com Luís Pereira diretor da Federação Portuguesa de Atletismo Catarina e lá está, como disseste há pouco Sérgio, este pódio é todo da União Desportiva da Várzea na terceira posição, Lara Machado com 4'37'42 na segunda posição, temos a atleta Lara Costa, com 4'33'28 e a grande vencedora destes 1500 metros relembro que ela ainda é sub-16 temos a Mariana Moreira com 4'30'50' mais um pódio completo destes campeonatos nacionais ainda temos algumas provas pela frente o salto com o Vara ainda está a decorrer e já de seguida iremos dar início também aos 2000 metros de obstáculos femininos exatamente Catarina, temos já em perspectiva essa prova essa versão feminina dos 2000 metros de obstáculos mais uma prova que tem atletas com marca de referência para o Festival Olímpico e essa é de facto uma prova que temos vindo a falar várias vezes ao longo desta transmissão porque é de facto uma daquelas provas de referência para este escalão é uma oportunidade competitiva para estes atletas e Catarina também se nos pudeste trazer aqui um pouco dessa impressão para as pessoas lá em casa que não estarão em posição de possível participação a Catarina já foi internacional por Portugal por várias ocasiões em escalões jovens é um prémio e é onde se aprende mais estas internacionalizações? Sem dúvida eu acho que é sempre bom nós vermos o nosso trabalho recompensado não só nas competições que temos cá em Portugal mas eu acho que como jovens nós termos estas competições não sei campeonatos de Europa torneios ibéricos o que quer que seja competições lá fora são sempre um estímulo muito diferente e que eu acho que nos tiram muito da nossa zona de conforto eu lembro-me de ser jovem e de ter sempre imensos objetivos e de querer muito ir a esses torneios a essas tafetas por isso eu acho mesmo que é super importante também para ganharmos experiência porque há muito mais lá fora do que também há cá em Portugal cá em Portugal há muitos atletas jovens há muitos talentos mas também nos faz bem e também é importante para nós competirmos com pessoas pessoas de outro nível pessoas diferentes em locais diferentes e que obviamente isso também nos dá outra capacidade de olhar para a modalidade e ter perspetivas perspetivas do futuro muito bem Catarina e obrigado pela impressão que eu também nunca fui internacional nem lá perto cheguei por isso uma pessoa imagina mas uma coisa é imaginar e outra coisa é lá estar e eu de facto acredito que saindo dessa zona de conforto as pessoas aprendem muito mais e por isso é super importante darmos esta oportunidade competitiva sempre que possível a estes jovens atletas para que eles cresçam como atletas e como pessoas é verdade eu acho que é mesmo muito importante e só mais uma coisa que eu queria dizer que é o facto de nós irmos competir lá fora e competirmos com outras pessoas dá-nos mesmo toda outra bagagem e acho que também nos faz olhar para o atletismo de outra forma porque nós às vezes e eu olho para esta geração e eu vejo mesmo muito talento eu acho que quando me falaram de vir comentar estes campeonatos eu fiquei muito entusiasmada mas acho que o estar aqui e o ver todos estes recordes ao ver todos estes atletas com imensas ambições alguns super concentrados é mesmo muito 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 bom para mim que estou na modalidade e que siga a modalidade e por isso acho que é lá está tenho muita perspectiva nestes jovens atletas e é muito importante eles terem essas oportunidades e a nossa federação e o nosso país poder proporcionar-lhes isso para eles ganharem lá está maturidade para terem experiência e é muito isto Ok Catarina vamos passar rapidamente pelas 11 participantes dos 2 mil metros obstáculos femininos como eu disse há duas atletas já com marca de referência nesta prova e uma escolha interessante de uma terceira atleta as duas atletas com marca de referência são a Maria João Pimentel defende o seu título ou tenta defender o seu título alcançado em 2022 em Viana do Castelo é da Oliveira de Douro aqui na frente da corrida está a Carlota Ferreira da Juventude Vidigalense também fez marca de referência mais cedo esta temporada e depois a escolha interessante que eu falava é a Estela Fernandes que não vimos na prova dos 1.500 metros para estar aqui nos 2.000 metros obstáculos com certeza para tentar também alcançar essa marca de referência e possivelmente ter que dar aqui uma mensagem que será a atleta mais forte nessa disciplina com certeza não será muito fácil fazê-lo porque as duas atletas que referi são de grande competência depois as restantes atletas Vitória Antunes do Oliveira de Douro Rita Nobre do Grupo Despertivo Independente Inês Lopes e Mafalda Reis do Sporting Clube Portugal Rita Gomes também do Oliveira de Douro Mara Estrela da Juventude Vidigalense Beatriz Leão a 2ª classificada nos 1.500 metros obstáculos no Olímpico Jovem Nacional da Luz e Vida Gondomarense e da Associação Académica da Bela Vista Celina Uizinga entretanto temos já um grupo criado na frente da corrida com estas 3 mais credenciadas atletas a Stella vem aqui a esta prova depois de ter corrido 7 minutos e 22 em Guimarães mais cedo esta temporada também tive a oportunidade de estar estar nesse dia na pista e dá para perceber que sendo a prova dos 1.500 metros e dos 800 metros as provas mais de eleição da Stella ela percebe claramente que nessa prova terá um trabalho ainda muito mais difícil porque tem 4 atletas à sua frente no ranking e então possivelmente orientar aqui o treino para uma possibilidade com maior probabilidade de convocatória aqui nos 2.000 metros obstáculos no entanto volto a dizer não sei se não sei se é mais fácil ou mais difícil porque até o momento só vimos Maria João Pimentela e a Carlota Ferreira na frente da corrida vai estando ali na expectativa a Stella Fernandes no entanto há sempre um cenário em que qualquer uma das atletas pode vencer e no caso da Stella é ficar ali na expectativa e depois na teoria a Stella é uma atleta consideravelmente mais rápida do que as duas restantes por isso dentro arriscava-me a dizer dentro da próxima da próxima volta teremos que ver forçosamente mexidas na frente da corrida para que não não fiquemos com decisões para os últimos 200 metros que aí é é quase a lotaria vai aparecendo agora um pouco mais a Maria João Pimentel na frente da corrida a Maria João Pimentel e era aquilo que estavas a dizer Sérgio a Stella agora está a começar a subir o nível e a elevar um bocadinho aqui a velocidade mas a Maria João Pimentel também está a tentar está na luta está na luta da corrida mas atenção é porque se não me falha muito a análise a Stella está bem dentro para bater aqui o seu recorde pessoal relembrando aqui a marca de referência 7 minutos 12 segundos 50 centésimos veremos se não pode passar a ser a melhor atleta no ranking anual vamos acompanhar com certeza estes últimos 200 metros para a Stella mais dois obstáculos para ultrapassar o primeiro com a vala de água o primeiro já está ultrapassado e agora entrada para a reta de meta atenção aqui ao cronómetro do lado esquerdo da imagem ultimas passadas para a Stella Fernandes e eu penso mesmo que se vai confirmar aquilo que avançamos Catarina e fica mesmo em cima fica mesmo em cima atenção fica em cima da marca da Maria João Pimentel esta é marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude da Stella Fernandes novo recorde pessoal por larga margem vamos aguardar aqui a confirmação da marca oficial ela com certeza sabia qual era a marca da Maria João Pimentel quarta posição aqui para Vitória Antunes três atletas da formação de Oliveira de Douro três atletas orientadas por Rui Pedro Pinto e aqui imagens bem perto da Stella Fernandes mostra-se bastante satisfeita atleta do girassol formação de Coimbra e a aposta ganha pela Stella não foi aos 1500 metros veio aqui aos 2000 metros obstáculos e venceu categoricamente até esta prova dos 2000 metros obstáculos e mais uma atleta daquelas sete que tentava defender o seu título mais uma atleta que não consegue alcançar esse feito até o momento Catarina tivemos e corri-me se eu estiver errado apenas duas atletas que conseguiram defender esse título a Mariana Moreira e a Tatiana Pereira e estaremos com certeza atentos a essa estatística e olha sete minutos sete segundos e sessenta centésimos fica extremamente perto da marca da Maria João e vai entrar também nas tabelas das melhores europeias deste ano com certeza e sobe também ao top 10 de melhores juvenis de sempre a Stella logo atrás claro da Maria João Pimentel sobe à sétima posição salvo erro das melhores de sempre a esta atleta também muito talentosa do distrito de Coimbra e temos agora mais uma cerimónia protocolar desta vez do salto em altura feminino presidente esta cerimónia novamente José Serrano e José Serrano presidente da Associação de Atletismo de Setúbal juntamente com Luís Pereira diretor da Federação Portuguesa de Atletismo na terceira posição em representação da Associação Jardim da Serra temos a atleta Eliana Fernandes ela que conseguiu passar a fasquia de 1 metro e 52 na segunda posição da Academia José Jacob temos a Madalena Barradas com 1 metro e 52 também ela que ainda que ainda é sub-16 e a grande vencedora aqui deste concurso é a Natasha Candé com 1 metro e 64 ela que está em representação da Juventude Ilha Verde mais um pódio atribuído vamos dar continuidade então a estes campeonatos iremos agora também dar início a mais um concurso desta vez do lançamento do dardo masculino mais uma disciplina que está em grande evidência no panorama nacional e traz também estes mais jovens atletas para outro nível eu acredito mesmo que quando existe uma referência a seguir tudo se torna também muito mais fácil e é o caso aqui no lançamento do dardo o setor ou melhor a disciplina tem vindo a ser alavancada pelas marcas de Leandro Ramos e Leandro Ramos está aqui o seu irmão Tiago Ramos vai trilhando também o caminho aqui no lançamento do dardo 54 metros e 84 centímetros de recorde pessoal em representação do Centro de Atletismo do Porto Diogo Sousa em representação do Clube Espírito de Gaia Daniel Silva em representação do Ciaia João Bastos do Clube de Atletismo da Nazaré Duarte Santos do Sporting Clube Portugal Guilherme Santos e depois Rodrigo Martins em representação da Juventude Vidigalense Rafael Morgado e para fechar este alinhamento é o terceiro classificado da edição de 2022 representa a Academia José Jacob é Guilherme Vélez recorde pessoal esta temporada 62 metros e 20 centímetros e Catarina tinha lançado possivelmente uma participação do Gabriel Cunha no lançamento do dardo não está disponível para para competir por isso endereçar é claro rápidas melhoras e finalização de recuperação esperemos que seja o caso para o Gabriel Cunha não não sabemos de facto se está também aqui na Sobreda em modo apoio aos seus colegas de equipa mas de todo modo caso esteja lá em casa votos de rápidas melhores para o Gabriel e agora voltamos ao concurso de salto com vara vimos agora nas imagens o Rodrigo Alves a tentar passar a fasquia dos 3 metros e 35 entretanto cerimónia protocolar dos 300 metros femininos novamente o mesmo alinhamento para entregar medalhas José Serrano juntamente com Luís Pereira presidente da Associação de Atletismo de Setúbal com o diretor da Federação Portuguesa de Atletismo na terceira posição em representação do grupo recreativo eirense 41 segundos e 58 centésimos é a Margarida Oliveira na segunda posição 40 segundos e 37 centésimos para o novo récord pessoal da atleta do Casa do Povo da Alcanena Clara Martinha e a grande vencedora com 40 segundos e 26 centésimos bom récord pessoal para a atleta do grupo disputivo independente do Barreiro a Joana Pestana nova campeã nacional dos 300 metros femininos quando voltamos a nossa atenção aqui para o salto com vara esta fasquia que deverá à partida apresentar as maiores dificuldades a estes jovens atletas 3 metros e 35 é fasquia para muitos récord pessoal vi ali o caso do Rodrigo Alves tinha saltado 3 metros e 30 por isso está aqui já numa fasquia de récord pessoal igualmente o Tiago Rodrigues bateu já o seu récord pessoal no dia de hoje 3 metros aliás o Tiago Rodrigues estará saltado 3 metros e 30 mais cedo esta temporada por isso novamente fasquia de récord pessoal vai ali ao encontro do Gonçalo Uva próximo atleta a saltar para o seu segundo ensaio Matias Freitas também bate o seu récord pessoal a 3 metros e 25 praticamente tudo apostas para o segundo ensaio para o segundo ensaio de Matias Freitas aqui no salto com vara a ficar ainda um pouco longe de transpor esta fasquia quando vamos Catarina para uma das provas que falaste a prova desta feta dos 4 por 100 esta prova que teve também bons dias para Portugal recentemente no meeting do Elva com muito boas marcas a serem realizadas pelas seleções compostas vamos ver o que é que as equipas podem também fazer nesta prova que traz também sempre um sabor especial a este campeonato porque junta 4 atletas do mesmo clube para uma missão em conjunto começamos pela prova masculina 3 séries para disputar aqui os 4 por 100 masculinos segundo ensaio para Miquel Santos salto válido para o atleta dos Ilhavos ele que bate aqui por gigante margem o seu recorde pessoal de chegar para esta competição com 3 metros e 10 esta prova do salto com vara que promete ainda prolongar-se pelo menos mais um pouco vão aguardando ainda Luca Cruz e Célio Quaresma para abrir os seus concursos João Apolinário um pouco mais conservador entra a 3 metros e 35 faz aqui a transposta sem grandes dificuldades agora sim temos imagens das equipas que compõem a primeira série dos 4 por 100 metros na pista na pista número 6 está a equipa do São Pedro de Faro a linha com Tiago Almeida Henrique Cruz Tiago Lino e Diogo Loureiro na pista número 5 Eduardo Gonçalves Gabriel Castilho Diogo Monteiro e Tomás Melo é a equipa do grupo de convívio e amizade nas donas na pista número 4 Miguel Tiago João Chão Rodrigo Português e Afonso Santos é a formação do Talentos Team e na pista número 3 Vasco Sendas Osemane Balde Tiago Senches e Miguel Nascimento é a formação da Juventude Operária de Monte Abraão esta formação que tem um dos atletas muito promissores do setor da velocidade de Lisboa Osemane Balde e traz aqui o seu grande especialista Vasco Sendas no seu primeiro percurso partida válida para a primeira série boa partida para a formação do grupo de convívio e amizade nas donas Vasco Sendas colocou aqui a sua equipa também na frente da corrida boa passagem para a formação da Juventude Operária estão já no último percurso e irão com certeza vencer esta primeira série boa prestação desta formação Lisboeta aqui nesta série inaugural desta prova dos 4x100m masculinos 45 segundos e 51 centésimos boa marca para a Juventude Operária de Monte Abraão 46 segundos 47 centésimos para a formação do grupo de convívio e amizade nas donas 47-17 para o talento deste time e amizade para a Juventude Operária da Juventude Operária e amizade quando voltámos aqui para a terceira tentativa de Matias Freitas a 3 metros e 35 fim de concurso para o atleta madeirense da Associação Água de Pena vai ficar à condição na sétima posição 5 atletas já a transpor esta fasquia colocada a 3 metros e 35 e por isso é tempo de subir a fasquia deverá ser colocada exatamente a 3 metros e 45 enquanto vamos Catarina para mais uma cerimónia protocolar de entrega de medalhas esta da prova do salto em cumprimento feminino preside esta cerimónia Luís Pereira vice-presidente vice-presidente não diretor da Federação Portuguesa de Atletismo na terceira posição saltando a 5 metros e 69 representa o clube Pedro Pessoa aqui do distrito de Setúbal é Rita Martins na segunda posição com medalha de prata magnífico salto a 6 metros e 4 centímetros em representação do Arneirense é Marta Carriço e para subir ao lugar mais alto deste pódio revalida o seu título alcançado em 2022 saltou 6 metros e 18 com vento 6 metros e 11 sem vento marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude representa a Associação Fundação Salesianos é a Tatiana Pereira novamente campeã nacional do salto em cumprimento e cai o recorde dos campeonatos do salto do salto do salto do salto Entretanto temos aqui na imagem Tiago Ramos Eu penso que isto já seja o seu segundo ensaio Estamos aqui com algumas dificuldades A aceder aos resultados Deste concurso Mas temos indicação na nossa plataforma Que o Tiago Ramos terá lançado 56 metros e 55 centímetros No seu primeiro ensaio O que é um recorde pessoal Ele que tinha 54-84 Portanto 2 metros Continua aqui a aproximação Aos 60 metros Tiago Ramos Um atleta também De primeiro ano de escalão Voltamos a nossa atenção Para a segunda série dos 4x100 Masculinos Na pista número 6 Está a formação do Clube da Areia de São João Com Rodrigo Pereira Matias Guerreiro Miguel Parejo E Gonçalo Diniz Na pista número 5 O Centro de Atletismo do Porto Com Paulo Alvieri Luiz Angel Falcão Nuno Laje E Samuel Rocha Pista número 4 O Olímpico Vianense Com Tomás Neiva Diogo Alcobia Noé Almeida E Daniel Penela Na pista número 4 A formação da Quinta da Lomba Com Luca Reis Rafael Medina Guilherme Ramalho E António Semedo E na pista número 2 A Academia Fernanda Ribeiro Com Guilherme Carneiro Paulo Freitas Simão Rebelo E David Pereira Formações muito jovens Com atletas Também igualmente jovens Nesta segunda série Aqui na imagem está Em grande pormenor Luca Reis Partida válida Para a equipa do Centro de Atletismo Do Porto Problema ali para a equipa Algarvia Do Clube de Areias de São João E foram bastante apertados Vamos aqui Vamos aqui aguardar A realização de todas as séries Que na verdade só falta uma E depois sim Iremos ver os tempos No conjunto das três eliminatórias E aí Para a equipa do Centro de Atletismo voltamos então aqui ao concurso do lançamento do Dard e tínhamos avançado há pouco aquela marca do Tiago Ramos 56 metros e 55 terá havido algum problema no arranque do concurso e terá sido refeita esta primeira ronda de ensaios às informações que temos ensaio de abertura do Tiago Ramos 51 metros e 47 ao momento a informação que temos é que o concurso está na primeira ronda de ensaios e vamos saltando aqui entre o lançamento do Dard e o Salto com Vara vemos agora nas imagens o atleta do Olímpico Vianense Gabriel Menezes que não conseguiu passar transpor aliás esta fasquia de 3 metros e 45 de notar também que Célio Quaresma já entrou em competição iniciou a esta altura o seu concurso mas que não conseguiu passar a fasquia à primeira tentativa por isso ainda terá duas oportunidades e como eu estava a dizer vamos aqui saltando entre estes dois concursos agora temos o atleta João Bastos a realizar o seu primeiro ensaio ele que tem de recorde pessoal 43-76 e penso que este foi um bom lançamento aqui para abrir o seu concurso de lançamento do Dard 40-21 já acima dos 40 metros o João Bastos e vamos aqui para novamente para o Salto com Vara Luca Cruz com o ensaio de abertura do seu concurso 3 metros e 45 e que margem salto válido para este que foi o campeão nacional de pista coberta mostra que continua bem seguro tecnicamente ensaio também de abertura do concurso no lançamento do Dard para Duarte Santos um atleta que tem 46 metros de recorde pessoal e poderá ter aproximado consideravelmente essa marca 48 metros e 60 Catarina novo recorde pessoal para o Duarte Santos este clube de atletismo da Nazaré que tem feito também um bom trabalho neste setor dos lançamentos com várias atletas aqui nesta prova do lançamento do Dard mas também no lançamento do disco e olha novamente recorde pessoal para o Miquel Silva Miquel Santos assim é que é 3 metros e 45 continua no concurso ensaio agora para Guilherme Santos do Sporting Club Portugal ficar ali um pouco aquém dos 40 metros ele tem também recorde pessoal acima dos 43 metros quando vamos aqui para a cerimônia protocolar dos 2000 metros obstáculos onde temos novamente Luís Pereira diretor da Federação Portuguesa de Atletismo acompanhado de Paulo Bernardo vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo e na terceira posição do Núcleo Aueiras temos o Guilherme Felipe com 6-11-01 na segunda posição Santiago Agatão também do Núcleo Aueiras 6-08-02 e o grande vencedor desta prova de 2000 obstáculos Tiago Machado do Clube Pedro Pessoa com a marca de 6-04-07 de volta aqui ao lançamento do Dardo Rodrigo Martins aqui a realizar um lançamento nulo e vemos nas imagens Célio Quaresma agora na sua segunda tentativa à passagem da fasquia de 3 metros e 45 ele que iniciou agora o seu concurso de Salto Convara Sim, o Célio foi segundo classificado no Decátilo mais cedo em Beja no Campeonato Nacional de Provas Combinadas que depois integra este Campeonato Nacional de Sub-18 é também um excelente executante desta prova do Salto Convara record pessoal já acima dos 3 metros e 90 This for então para a última história notícia número 2 notícia número 2 de número 3 vamos agora Cambal pista número 5 de Smart level de capital pista Avançamos então no nosso programa de apresentações, no nosso programa de corridas, avançamos para mais uma série dos 4x100 metros, esta que é a terceira e última. Na pista número 6 temos o núcleo de esportivo e amador de Pombal, com Bernardo Ferreira, Bruno Djin, Francisco Mota e Martim Antunes. Na pista número 5, Tomás Figueiras, Mauro Silva, João Lima e Alex de Lima, são o Sporting Clube de Portugal. Na pista número 4 não estará presidente da Associação Papa Légos de Famalicão. Na pista número 3, com Ernesto Rodrigues, Salvador Oliveira, Miguel Saldanha e João Mota, é a formação da Juventude Vigalense. E na pista número 2, com José Valente, Duarte Rosado, Diogo Fachada e Leandro Pereira, são a formação da Associação Académica de Coimbra. E vemos ali em fundo, passagem a 3,45 metros do atleta do Olímpico Vianense, Gabriel Menezes, e a festa instalou-se ali pela parte de fora da pista. Últimos momentos de preparação, então, para esta terceira série e última dos 4x100 masculinos. Tempo a bater 45 segundos e 51 centésimos. Está na posse da Juventude Operária de Montabrão. Partida válida para esta terceira série. Saiu bastante rápido Ernesto Rodrigues. É um dos melhores executantes. No segundo percurso está Denis Rabar. Alguns problemas ali para a transição do Sporting Clube Portugal. Esperemos para ver se foi uma passagem regular. Passagem aqui para o terceiro percurso da Juventude Vidigalense. Vai fazendo também uma excelente corrida o Núcleo Desportivo e Amador de Pombal com Bruno Gine. E ficam também pelo caminho e agora caminho livre para a formação da Juventude Vidigalense com o João Mota. E vão vencer e vão ser campeãs nacionais. Série bastante acidentada no campo das transmissões. Catarina. E eu não sei, de facto, se tens muitas experiências nesta corrida, nesta disciplina das tafetas. Mas é muitas vezes aquela prova que no final, se não correr bem, toda a gente sai de cabeça baixa e a dizer, ah, se calhar fui eu. É verdade. Eu acho que esta feta é sempre, lá está, o atletismo é uma modalidade individual. Se bem que eu digo sempre, ah, eu disse que o atletismo é individual, mas não é, porque há toda uma equipa por trás. Mas esta feta lá está, é aquela oportunidade em que nós temos de nos juntar com mais alguém e fazer uma corrida, portanto, quatro elementos, quatro pessoas. Eu acho sempre que é uma excelente experiência. Acho que nós superamos-nos sempre. Não sei se é por termos uma pressãozinha extra, mas eu acho que normalmente eu, quando fazia esta feta, agora já não faço tanto, mas quando fazia esta feta, tinha sempre a sensação de que corria mais rápido do que se corresse sozinha, se corresse, por exemplo, sem metros planos. Isto porque é aquela coisa da adrenalina, de termos a equipa, de ter aquela responsabilidade, de queremos todas correr o mais rápido possível. Portanto, acho que é uma excelente experiência e é uma excelente oportunidade também para representações internacionais. Eu acho que Portugal tem muito potencial, nós temos muitos jovens atletas e eu acho que se esta feta for bem treinada ao longo da época, se nós investirmos realmente nisso, acho que temos muito potencial e muita possibilidade agora nos escalões jovens, mas também nos escalões séniores de atingirmos boas marcas. Catarina, 43 segundos e 75 centésimos para a vitória da Juventude Vidigalense e ao que tudo indica a desclassificação da formação do Núcleo Desportivo e Amador de Pombal, todo modo, acho que podemos avançar, segunda posição para a formação da Juventude Operária de Montabrão, com 45 segundos e 51 centésimos, terceira posição para a equipa muito jovem do Centro de Atletismo do Porto, com 45 segundos e 61 centésimos. Quando se vai preparando novamente Tiago Ramos do Girasol de Coimbra para o seu segundo ensaio, Bom ensaio para Tiago Ramos, novamente acima dos 50 metros. Na primeira posição encontra-se o Guilherme Vélez, ele que lançou já 59-89. É uma excelente marca para o Guilherme Vélez, é um atleta que foi já medalhado, já tínhamos lançado esse dado na época transata, que tinha forte oposição na edição de 2022, esta prova, para os mais atentos sabrão, que foi ganha por João Fernandes, com 63 metros e 77 metros, o João Fernandes, que é também recordista destes campeonatos, marca que a partida não estará no horizonte para ser batida nesta temporada, neste campeonato. Fim de concurso para Rodrigo Alves, novamente em excelente plano, este jovem orientado por Domingos Fernandes, 3 metros e 35 de record pessoal, um atleta sub-16 ainda, e que tem mostrado bastantes bons sinais, não só nesta prova do Salto com Vara, que foi a prova em que se afirmou recentemente, mas é um atleta que tem bastantes boas prestações nas provas mais rápidas da velocidade, mas também nos saltos, é um atleta bastante completo, este Rodrigo Alves, arriscava-me a dizer que é um atleta para ter bastante em conta, naquilo que pode ser a evolução de mais um jovem talento do Distrito de Gaia. Tem sido também já vários a passar pelas mãos de Domingos Fernandes. Mais um atleta também do Clube Spiridão de Gaia, Daniel Silva, esteve também em bom plano no Olímpico Jovem Nacional. aqui com o ensaio nulo. cerimora protocolar, esta, da prova dos 100 metros metros, masculinos, presida em esta cerimónia, Ana Paula Lima, presidente da Associação Nacional de Juízes de Atletismo, acompanhada por Paulo Bernardo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Na terceira posição, em representação do Sporting Clube de Portugal, correu a distância em 11 segundos e 45 centésimos, é Mauro Silva, medalha de bronze nesta prova dos 100 metros masculinos. Na segunda posição, com 11 segundos e 35 centésimos, em representação do CPT Sobral de Ceira, do Distrito de Coimbra, é André Reis, novamente medalhado em campeonatos nacionais. E, para o lugar mais alto do pódio, medalha de ouro, 11 segundos e 4 centésimos, em representação do Vitória Futebol Clube do Distrito de Setúbal, é Pedro Afonso, novo campeão nacional dos 100 metros no escalão de sub-18. Avançamos para a prova feminina dos 4 por 100 metros, na pista número 6, Nicole Guirlanda, Bruna Xavier, Ana Clara Araújo e Marta Martins, são a formação do Areis São João, do Algarve. Na pista número 5, Maria França, Francisca Ferreira, Margarida Ferreira e Carlota Paiva, a Academia Fernanda Ribeiro. Na pista número 4, Marta Peralta, Matilde Lameiras, Carolina Frada e Fátima Camara, são a formação do Oliveira de Douro. Na pista número 3, Leonor Pinhão, Inês Bandeira, Benedita Sobreiro e Maria Ferreira, são a União Torriense. E na pista número 2, Diana Vatula, Matilde Soares, Carolina Santos e Matilde Batista, são a formação da Marinha Grande. Tudo após esperar a partida. Partida válida para a primeira série de 4 por 100 metros femininos. Penso que as transmissões foram todas bem sucedidas. pequena vantagem para a formação do Oliveira de Douro, com Carolina Frada. E, olha, mais rápido falasse, mais rápido havia o problema. Deixa cair o testemunho e agora está na frente da corrida a formação. da Marinha Grande. Da Marinha Grande, exatamente. Aqui com Carolina... Aliás, a Matilde Batista a trazer a sua equipa para a vitória nesta primeira série. segunda posição para a formação da União Torriense, 52 segundos e 96 centésimos para a formação da Marinha Grande. E correção, a segunda posição para o Clube da Areia de São João, 53 segundos e 75 centésimos. Terceira posição para a Academia Fernanda Ribeiro, com 53 segundos e 77 centésimos. Obrigado. E Catarina, avançamos rapidamente para a fase final, digamos assim, desta primeira jornada. Falta-nos ainda uma série dos 4x100 metros e depois as provas dos 5000 metros de marcha para o lado masculino e feminino, partidas à mesma hora, por volta das 20h15, quando temos aqui dois concursos com grande interesse. Esta prova do salto com o Vara, que entra agora em fases decisivas e também o concurso do lançamento do Dard. Quilhara Beleza agora no seu segundo ensaio. Excelente lançamento. Vamos aguardar aqui para ver a medição. E em simultânea temos o atleta do Olímpico Vianense para a sua segunda tentativa a 3,55 metros. Ele que bateu já por larga margem o seu recorde pessoal e a não conseguir, mas ainda tem mais uma oportunidade. Portanto, ele veio para estes campeonatos com recorde pessoal de 3,35 metros e neste momento está a realizar a tentativa a 3,55 metros. Vemos também Tiago Ramos a pedir aqui o apoio do público. Passou mesmo os 60 metros o Guilherme Vélez. 60 metros e 82. Bem, sai no último para Tiago Ramos. É o que vai estando confortavelmente quando baste na segunda posição. Terceira posição está nas mãos de Rafael Morgado. Bateu já o seu recorde pessoal. 49 metros e 84 centímetros. Mais uma excelente prestação do Rafael Morgado. Ele que estará... Ele está também no concurso do salto com o Vara. E poderá ter aqui alguma dificuldade em gerir estas duas competições. Mas, ao momento, saltou já 3,55 metros no salto com o Vara. Que é, aliás, novo recorde pessoal para o Rafael Morgado. E, tendo eu lançado esse dado do Rafael Morgado ser um atleta iniciado, já lá voltaremos para dar essa informação. Vamos para a segunda série dos 4x100 femininos. Na pista número 6, Ana Rita Gonçalves, Vitória Possante, Nilá Vialá, Soraya Lourenço. São a formação do Centro Desportivo da Quarteira. Na pista número 5, Débora Ponciano, Iris Cruz, Carolina Horta e Ana Correia, o Clube Oriental do Pechão. Na pista número 4, Carolina Ventura, Carmo Souza, Naicira Varela e Marta Ribeiro Alves, a formação do Sporting Clube Portugal. Na pista número 3, Catarina Queen, Sofia Santos, Sara Brits e Marta Feliciano, a formação da Juventude Vidigalense. E na pista número 2, com Júlia Novo, Daniela Venda, Iris Passos e Beatriz Alves, são o Atlético Clube da Batalha de Leiria. Finalização muito forte, claro, para a formação do Sporting Clube Portugal. Tem Marta Ribeiro Alves, a campeã nacional de disciplina. Mas atenção a esta formação da Juventude Vidigalense, que abre aqui com Catarina Queen. É muitas vezes difícil de controlar, a Catarina vinha aqui numa velocidade estanteante. Aquele momento da passagem é sempre de muitos nervos. voltam à liderança, ali alguma dificuldade para a passagem do Sporting Clube Portugal. E agora, à partida, lado a lado. E calha a todos, Catarina. Exatamente. A Juventude Vidigalense ali com algumas dificuldades no terceiro percurso, na terceira passagem. Vitória para Marta Ribeiro Alves. Vamos aguardar aqui para ver os resultados. É sempre uma prova que está sujeita a possíveis desclassificações e muitas vezes não queremos também avançar muito os resultados. De momento, 49 segundos e 48 centésimos para o Sporting Clube Portugal, que a confirmar-se será vencedor desta prova feminina. Na segunda posição, 52 segundos e 89 centésimos para a Juventude Vidigalense. E na terceira posição ficou a Marinha Grande, com 52,96. Portanto, mais um pódio fechado, desta vez aqui, desta feita, dos 4 por 100 metros. Vemos aqui a Marta Ribeiro Alves nas imagens com o seu treinador, o Adam Ferreira. E aqui também outros elementos do Sporting a darem os parabéns aqui à Marta e a toda a equipa. O lançamento do Dard. Desta vez era o terceiro ensaio do Guilherme Santos, não estou em erro. E em simultâneo também salto com o VAR e desta vez vamos para a última tentativa do Miquel Santos, para passar a fasquia dos 3 metros e 55. E a ficar por aqui, portanto, a terminar o seu concurso. Rodrigo Martins, o atleta do Sporting Clube Portugal, a realizar aqui o seu terceiro lançamento do Dardo. Ele neste momento encontra-se na sétima posição, com 39,86 metros e agora a passar por larga margem, os 40 metros. O que tem de recorde pessoal, 49,48 metros. E penso que agora se terá aproximado um pouco mais dessa marca. Penso que ainda não chegará para ultrapassar. Mas também ainda temos 3 lançamentos pela frente, por isso o concurso ainda está muito em aberto. E aqui temos a safeta dos 4 por 100 metros, do Sporting Clube Portugal. Elas que foram as grandes vencedoras desta safeta feminina. E Catarina, vamos aqui para um dos atletas que promete estar aqui nas imagens por várias vezes aqui no final desta transmissão. Rafael Morgado. Vai estando na terceira posição no lançamento do Dardo. Vai liderando o concurso do Salto com Vara com 3,55 metros. Novo recorde pessoal para este jovem talento da juventude vidigalense. Mais um bom ensaio para o Rafael Morgado. Ainda que pareça não passar aquela marca dos 49 metros, com certeza. O Rafael está aqui numa posição que eu não sei se ele alguma vez tenha estado. Que é estar nos dois concursos ao mesmo tempo. E para quem pergunta, mas porquê que é tão difícil estar nos dois concursos ao mesmo tempo? Normalmente, os atletas, tanto do Salto com Vara como do lançamento do Dardo, usam sapatilhas específicas para a prática desta disciplina. E no caso, o Rafael terá que, dentro da gestão que é o descanso dele, ir alternando o equipamento que usa para cada uma das disciplinas. Quando vemos aqui também, o segundo ensaio no concurso para o João Apolinário. Ele que entrou de forma segura a 3,35 metros, prescindiu até 3,65 metros, passa agora para a liderança. E, Catarina, acabei de dizer, e o próximo atleta a saltar é o Rafael Morgado, que acabou de lançar o lançamento... E já trocou de sapatilhas, não sei se reparaste. O lançamento do Dardo. Exatamente, foi muito rápido. Poderá também ajudar um pouco o facto de estes dois concursos cruzarem-se, que acaba de dar ali um pouco mais de tempo de descanso para o Rafael Morgado. Terceiro ensaio para Guilherme Velez. Excelente lançamento. É um bom lançamento. Parecia, de facto, que ia voar um pouco mais o Dardo. Está com bastante altura este lançamento do Guilherme Velez. Ele que se encontra aqui destacado na frente da competição, portanto, 60 metros e 82, e agora a lançar 60 metros e 37, portanto, novamente acima dos 60. E o segundo classificado é Tiago Ramos, com 51 e 47, ele que agora irá também fazer mais um lançamento. E vemos aqui, novamente, nas imagens, o Rafael Morgado. Ele que tem tido um concurso bastante limpinho, digamos assim, só teve ainda uma falha na fasquia dos 3 metros e 10, mas de resto a passar tudo à primeira tentativa. Ele que veio para este concurso com 3 metros e 51 de recorde pessoal. Exatamente, agora a ter, assim, a primeira grande adversidade, diria eu. Uma vez que esta fasquia já está bem acima da sua marca pessoal. E penso que já só teremos 3 atletas em competição. Portanto, Rafael Morgado, o seu colega de equipa Luca Cruz e João Apolinário. Exatamente, Catarina. Medalhas já garantidas para estes 3 atletas, do momento, vantagem, que pensamos que ainda não pode ser, pode não ser definitiva para João Apolinário. Luca Cruz apenas, ainda fez um ensaio neste concurso. Este será o seu segundo ensaio. O seu segundo ensaio. O seu segundo ensaio. Estão-se fazendo já os preparativos para a prova dos 5.000 metros de marcha. A ter início dentro de, sensivelmente, 20 minutos. E, em simultâneo ao concurso de Salto Convara, temos também aqui mais uma cerimónia protocolar. Desta vez, dos 2.000 metros, obstáculos femininos. Preside desta cerimónia, novamente, Luís Pereira, diretor da Federação Portuguesa de Atletismo, juntamente com Paulo Bernardo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Na terceira posição da Juventude Vidigalense, temos a atleta Carlota Ferreira, com 7'28'86. Na segunda posição, em representação do Clube de Futebol Oliveira do Douro, temos a Maria João Pimentel, 7'15'05. E a grande vencedora é, então, a Stella Fernandes, do Girasol. Esta atleta que realizou um grande, grande recorde pessoal de 7'07'60. E marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude Europeia. E surpreende, também, um pouco aqui a vitória da Stella Fernandes. Surpreende, não pela falta de qualidade. Com certeza não é esse o caso. Surpreende pela escolha. Na época passada, e até agora, vimos sempre a Stella a correr os 800'15'00 e estaria guardada esta surpresa para este campeonato. E veremos depois qual é a linha de sucessão para esta temporada da Stella Fernandes. Quando se prepara, Daniel Silva, o atleta do Clube Spiridão de Gaia para o seu quarto ensaio, está na oitava posição do concurso. Quarto ensaio que terá sido válido para este atleta de Gaia. 38 metros e 30 centímetros para o atleta do Spiridão de Gaia. Tempo para o segundo ensaio de Rafael Morgado, o atleta da Juventude Vigalense. Tenta novamente bater aqui o seu recorde pessoal. Últimos momentos de concentração para o Rafael Morgado. E novamente dificuldades para dobrar a vara. Não sabemos de facto se terá trocado de vara entretanto neste concurso, mas muitas vezes acontece esta situação nos concursos do salto com vara. Os atletas sentem a necessidade de trocar para uma vara mais forte ou mais fraca e depois há aquele momento de adaptação. Esperemos que o atleta da Juventude Vigalense ainda possa transpor esta fasquia. Imagem curiosa ali ao lado direito da imagem. João Apelinário ali a fazer uma pequena correção no canhão da vara de Luca Cruz. Mais um derruba esta fasquia colocada a 3 metros e 65. Uma última tentativa para ambos os atletas. Quarto ensaio e quarto ensaio nulo para Diogo Sousa do Centro de Atletismo do Porto vai estando na 6ª posição do concurso. prepara-se para também o seu quarto ensaio Rodrigo Martins do Sporting Club Portugal. ficar aqui bem próximo dos 40 metros Rodrigo Martins Ele que está ainda à distância de alguma margem do seu recorde pessoal 49 metros e 48 centímetros mais cedo esta temporada é um atleta que foi medalhado na época transata em Olímpico Jovem Nacional no escalão de sub-16 Aqui na imagem não está o Rafael Morgado está o Luca Cruz por isso não sabemos de facto se o Rafael Morgado terá prescindido a esta fasquia de 3,65 fica com um salto disponível a 3,75 metros privilegia claro ali o concurso do lançamento do Dardo estará praticamente na sua na sua vez de lançar por isso avançamos para Luca Cruz última tentativa a 3,65 metros e agora assim bem acima finalmente diz o Luca finalmente dizemos também nós 3,65 e vai continuar no concurso é de extrema importância que continua e vai sendo ali cumprimentado pelo líder do concurso João Apolinário quando lança no lançamento do Dardo Duarte Santos da Nazaré mais um bom arremesso aqui um lançamento a rondar os 47 metros o atleta que mostra ter aqui algumas dificuldades físicas 46 metros e 67 centímetros para o atleta da Nazaré bateu já também o seu record pessoal lançamos esse dado também no início do concurso 48 metros e 60 fica aqui claro na expectativa de poder replicar o que fez no seu primeiro ensaio no entanto os sinais não são muito animadores para este atleta da Nazaré víamos também ali na parte de trás das imagens o Rafael Morgado aqui está ele exatamente já a preparar-se para este quarto lançamento eu pedo aqui o apoio do público que relembro que é sempre muito importante vemos aqui algumas pessoas junto à zona do lançamento do DARD e também do Salto com Vara bom lançamento penso que não será suficiente para chegar aos 49 84 do seu segundo lançamento mas de qualquer das formas fica aqui um bom registro bem acima dos 40 metros e Catarina não sei mesmo se o Luca o Rafael Morgado não terá prescindido mesmo da luta pelo pela segunda posição ou pela primeira posição no Salto com Vara ele que vai estando ali com o Diogo Correia pela calma parece já não já não ter a cabeça no Salto com Vara está aqui a fazer uma prova mais uma vez monstruosa no lançamento do Dardo e por isso caso seja faz faz total sentido que se concentre também aqui no lançamento do Dardo exatamente e porque a verdade é que ele no Salto com Vara já é pódio portanto já tem uma medalha e essa medalha já está assegurada já ninguém lhe tira agora o concurso do lançamento do Dardo parece estar um pouco mais em aberto sim ali para para a segunda posição ainda mas terá que terá necessariamente que encontrar um gigante lançamento o Rafael Morgado nunca esquecer o Rafael Morgado já bateu o recorde soleste no dia de hoje mas é um atleta que também responde muito bem em competição víamos no Olímpico Jovem depois de ter ficado um pouco aquém daquilo que eram as suas credenciais no Salto com Vara deu grande resposta no lançamento do Dardo e poderá ser também essa análise foi também um bom lançamento agora do Tiago Santos ele que agora a forma de lançar me fez muito lembrar o Leandro aquela parte final sim será é como terá certamente uma grande influência do irmão como se diz equipa que ganha não mexe e se o irmão consegue lançar mais de 80 metros com a técnica porque não também o Tiago usar a mesma aproximação e é de facto também há de ser também influência da convivência nos treinos também com o irmão e está-se a construir também aqui um muito bom atleta enquanto víamos ali ensaio nulo para Luca Cruz a Fasquia terá descido na fase final do salto enquanto vamos para o quarto ensaio de Guilherme Vélez aqui um pouco aquém da linha dos 60 metros mas estou de modo até agora concurso muito regular o Guilherme anula mesmo este quarto do ensaio e temos também aqui a cerimónia protocolar dos 100 metros planos femininos na terceira posição temos a Tatiana Almeida do Sport Lisboa e Benfica ela que completou os 100 metros em 12 segundos e 90 centésimos na segunda posição da Juventil de Vidigalense Caterina Queen 12 de 78 e a grande campeã é Marta Ribeiro Alves do Sporting Clube Portugal com 12 segundos e 64 centésimos medalhas novamente entregues por Luís Pereira e Paulo Bernardo tem sido constante ao longo desta primeira jornada neste serviço de entrega de medalhas a estes jovens campeões quinto ensaio para Daniel Silva parece poder melhorar aqui um pouco este atleta do Spiridon de Gaia também com um concurso bastante regular 38 metros e 80 centímetros a ficar ali bem próximo do seu melhor do dia de hoje e entretanto naquela luta da liderança do salto com o Vara vimos na nossa imagem passagem a 3 metros e 75 do João Apolinário Luca Cruz derruba pela primeira vez a 3 metros e 75 prescinde automaticamente desta fasquia e isto é algo que estamos normalmente habituados a ver nos saltos verticais não teria nada de bom para o Luca Cruz tentar novamente os 3 metros e 75 na luta das medalhas valia zero e por isso sobe a fasquia e vamos à luta para 3 metros e 85 Diogo Sousa que no seu terceiro ensaio realizou 42 metros e 61 isto que é recorde pessoal para o atleta ele tinha 42,02 e agora também aqui o Darda cair perto dos 40 metros por isso a mostrar-se aqui bastante consistente 38,36 Rodrigo Martins agora a preparar-se para o seu quinto lançamento relembro que o atleta tem de récord pessoal 49,48 mais um lançamento aqui acima dos 40 metros mas parece-me ainda ficar um pouco abaixo dos 49 do seu rei com o pessoal 43,52 e aqui vemos já João Apolinário a conseguir passar a fasquia dos 3 metros e 82 e Catarina não sei se o Luca Cruz não diz já não salto 382 porque novamente vantagem continua no lado de João Apolinário veremos o que faz o Luca Cruz isso seria uma boa estratégia de facto Sérgio eu acho que vamos aguardar eu estou a espreitar lá para fora para ver se é o que acontece enquanto isso o seu colega de equipa Rafael Morgado vai para o seu quinto ensaio recorde pessoal 49,84 ao seu segundo intento não parece ter saído ali muito bem o dar na trajetória ao Rafael Morgado mais um ensaio ainda assim a rondar ali os 45 metros ensaio nulo para Rafael Morgado e entretanto Catarina vemos ali o Luca Cruz a voltar para para as tendas eu penso que o Luca terá ido junto da mesa dos juízes dizer que não salta podem subir a fasquia vamos aqui aguardar pelo veredito tanto do Luca Cruz como do Rafael Morgado que à partida já terminou o seu concurso mas vamos aguardar por uma confirmação desta informação portanto temos aqui dois concursos mesmo mesmo a terminar lançamento do dardo e salto com vara masculino ambos masculinos e já de seguida também temos aqui as provas de 5 mil metros marcha que irão ser as últimas desta nossa primeira jornada exatamente Catarina e mais duas provas com excelente participação mais duas provas que pertencem a um setor que tem dado muitas alegrias a Portugal e terá havido aqui alguma irregularidade na partida algo que não é de todo muito habitual nas provas mais longas dos nossos programas haver uma falsa partida numa prova de 5 mil metros de marcha no entanto terá havido ali algum problema eu confesso que acho que nunca tinha visto assim nada do género mas falando um pouco destas duas provas esta é uma prova que tem também uma atleta com marca de referência para o Festival Límpico da Juventude uma atleta que esteve também no festival na época transada é ela a Gabriela Santos é mais uma atleta que defende o seu título aqui no Campeonato Nacional de Sub-18 ela foi quinta classificada no Festival Límpico da Juventude Europeia em 2022 Gabriela Santos da Senhora do Desterro terá a partida grande favoritismo para vencer a prova feminina no lado masculino à partida entra com a melhor marca o Leandro Silva do My Athletic Club mas terá com certeza a oposição de Eduardo Camarato da Juventude Vidigalense o Eduardo Camarato é um atleta que já não é estranho aos nossos ecrãs foi medalhado neste campeonato na época transata ficou na aliás foi medalhado foi campeão nacional na pista coberta assim é que é neste escalão e foi também medalhado na prova dos 5 milímetros marchas em pista coberta do escalão acima praticamente tudo apostos aqui para a nova partida partida agora sim regular para estas duas provas dos 5 milímetros marcha os atletas masculinos realizam a sua prova nas pistas interiores as atletas femininas nas pistas exteriores e por isso a partida desfasada nesta prova dos 5 milímetros marcha para compensar claro a diferença entre os raios destas destas duas pistas aliás destas quatro pistas de distância no lado esquerdo da imagem vemos já os dois atletas que referíamos Leandro Silva do My Athletic Club vem já diretamente para a frente para a frente da prova vem trazendo Eduardo Camarato na segunda posição e entretanto Catarina via ali em pano de fundo o Luca Cruz a saltar 3 metros e 89 está colocada a fasquia Luca Cruz ele não conseguiu passar esta fasquia por isso por isso eu penso que ainda terá mais uma oportunidade tem ainda um último ensaio e o Luca Cruz tinha esta vantagem digamos assim vantagem que não é muito vantagem que salta logo após do João Apolinário e por isso deixou-o numa posição em que no caso o que aconteceu foi o João Apolinário falhou 3 metros e 89 então o Luca Cruz avançou para tentar saltar e parece-me que esta será a fasquia que vai decidir o título veremos se assim se verifica eu penso que sim também acho que vai ser esta mesmo a fasquia decisiva agora também nós vamos conseguindo aqui espreitar um bocadinho para a pista e ver o que é que está a acontecer e já vemos ali que o João Apolinário se está a preparar para fazer a sua segunda tentativa a esta altura eu acho que a fasquia se manteve vamos aqui e ele conseguiu passar 3 metros e 89 e o João Apolinário passou à segunda tentativa portanto mantém-se na frente do concurso e agora temos pena claro de não poder ter levado as imagens deste salto até lá a casa mais uma vez é interessante perceber o que faz o Luca Cruz eu acho que ele está mesmo preparado para saltar seria muito ousado jogar tudo para uma última tentativa bem acima e Catarina ficou muito próxima e novamente não conseguimos levar o salto até lá a casa mas fica pelo caminho o Luca Cruz vitória para João Apolinário no salto com Vara quando temos aqui na nossa imagem as duas provas dos 5 mil metros de marcha estas duas provas que nos levarão até ao fim desta primeira jornada do campeonato nacional de sub-18 aqui na pista municipal da Sobreda em Almada distrito de Setúbal quando também desceu bastante o sol já estamos também já passamos das 20 horas e começa-se a estar de forma mais confortável digamos assim na pista penso que até para esta prova de 5 mil metros esta temperatura será ideal porque se tivesse sido um bocadinho mais cedo eu acho que estava demasiado calor para para que os atletas conseguissem correr assim de uma forma confortável diria sem dúvida e falava do lado esquerdo da nossa imagem está a prova masculina Leandro Silva e Eduardo Camarate do lado direito temos Gabriela Santos e Isa Ferreira na liderança das duas provas interessante perceber até onde pode seguir nestes 5 mil metros marcha Isa Ferreira tendo por dado adquirido que Gabriela Santos é uma atleta de calibre europeu defende também aqui o seu título alcançado em Viana do Castelo na época transata sendo que vai impondo ali o ritmo veremos quais danos acumula Isa Ferreira exatamente Catarina e aqui procurando no nosso suporte estatístico a Gabriela Santos não só venceu em 2022 venceu também em 2021 este que é um caso que não não vemos muitas vezes provavelmente na marcha vemos alguns casos mas no geral e pelo que vimos hoje é muito difícil em dois anos consecutivos defender títulos e a Gabriela Santos vai dominando este esta disciplina dos 5 mil metros de marcha quando vamos aqui para a fase final deste concurso do lançamento do Dardo último ensaio para Rafael Morgado medalha de bronze já garantida para o jovem da juventude vidigalense tanto no lançamento do Dardo como no salto com Vara portanto aqui duas medalhas de bronze a levar para casa veremos veremos se pode fechar com chave de ouro com um lançamento acima dos 50 metros não será possível mas de todo modo excelente esforço de Rafael Morgado excelente recorde pessoal 49 metros e 84 centímetros será o terceiro classificado desta prova do lançamento do Dardo masculino exatamente só de relembrar novamente que dissemos agora duas medalhas de bronze e dois recordes pessoais portanto também denotar este fim de semana excelente que foi para este atleta sem dúvida Catarina e eu ia lançar um desses dados o o Rafael Morgado era top 20 dos melhores iniciados de sempre no salto com Vara sobe uma posição passa a ser o décimo o décimo nono neste ranking e já tinha falado também sobre este facto está um pouquinho acima da marca que fez Rodrigo Alcobia como iniciado o Rodrigo que tem sido também uma das imagens um dos talentos emergentes deste setor do salto com Vara que vem vindo também a novamente dar grandes esperanças no atletismo nacional com a nova digamos assim novo bom resultado ou confirmação daquilo que era já há muito esperado a marca do Pedro Boaró 5 metros e 51 e Tiago Ramos aqui do lado direito a pedir o apoio do público para o seu último lançamento penso que depois dele só faltará um ensaio exatamente fica a faltar o Guilherme Velez mas atenção aqui ao Tiago Ramos e fica aqui muito próximo dos 50 metros exatamente eu ia dizer isso em cima dos 50 metros mas de qualquer das formas eu acho que a vitória já não foge mesmo ao Guilherme Velez ele que se destacou bastante aqui com 60 metros e 82 e vamos ver também se ele ainda conseguirá lançar mais neste último ensaio que lhe resta 49 metros e 82 para o Tiago Ramos um atleta também de primeiro ano de escalão de sub-18 por isso sendo que o Guilherme é atleta de segundo ano no próximo ano estará aqui com praticamente caminho livre para tentar ser campeão nacional Tiago Ramos entretanto aqui na prova da marcha feminina avançou já Gabriela Santos era também um pouco previsível que fosse aumentar o ritmo para deixar a Isa Ferreira na segunda posição vai passando aqui na zona do lançamento do Dardo e agora tempo para o lançamento de consagração do Guilherme Velez 60 metros e 82 centímetros no seu segundo ensaio recorde pessoal de 62 20 por isso a ficar relativamente perto desta sua marca parecia de facto que podia novamente passar essa marca dos 60 metros no entanto título confirmado para o atleta da academia José Jacob Guilherme Velez campeão nacional do lançamento do Dardo masculino do Dardo o tribunal que é um pensado de oro contra o do Dardo e o lançamento do Dardo é um silêncio que está fazendo o grande formidão do Dardo do Dardo o Dardo do Dardo E vemos agora João Apolinário tentar agora passar os 4 metros, ele que já se encontra sozinho no concurso, portanto já é o campeão dos sub-18 e agora está a tentar a sua sorte mas infelizmente ainda não foi desta tentativa João Apolinário tem record pessoal 3 metros e 96 na pista coberta pareceu ali um pouco alto os 4 metros nesta instância, mas pode fazer um último esforço aqui heroico digamos assim, o João para tentar bater o seu record pessoal a 4 metros 4 metros que é já uma marca de boa valia neste escalão dos sub-18 e se calhar agora ia sugerir que dessemos uma vista de olhos na classificação coletiva destes campeonatos portanto o lado feminino temos o Sporting Club Portugal na frente com 87 pontos na segunda posição temos a Juventude Vidigalense com 60 pontos e na terceira posição o Clube de Futebol Oliveira do Douro com 40 pontos portanto estes são os primeiros classificados do lado feminino da classificação coletiva já no lado masculino temos na frente a Juventude Vidigalense bastante destacada diria com 80 pontos de seguida o Sporting Club Portugal com 56 pontos e na terceira posição a Fundação Salesianos com 22 pontos relembro que ainda faltam aqui algumas pontuações penso que falta do salto com o VAR lançamento do Dardo e agora dos 5 mil marchas mas por agora este é este é o panorama exatamente e estas são classificações sempre provisórias até ao final do campeonato uma vez que existem algumas cláusulas para depois as equipas se classificarem nesta classificação coletiva que vão sendo sempre atualizadas ao momento caso tenha interesse em ter acesso a esta informação acede ao portal da Federação Portuguesa de Atletismo fpacompetições.pt e escolha o separador dos campeonatos nacionais de sub-18 ao ar livre e terá acesso claro a esta informação que nós tentamos sempre levar até si entretanto aparece-nos ali na primeira posição do lado direito o Eduardo Camarate não sabemos se terá havido ali algum problema com o Leandro Pereira o o o o o o o Obrigado. Estamos mesmo na reta final desta primeira jornada destes campeonatos nacionais sub-18. Vemos agora nas imagens João Apolinário que irá fazer a sua terceira e última tentativa à fasquia de 4 metros. Ele que tem de recolho pessoal, se não me engano, 3 metros e 96. E a não conseguir à terceira tentativa, portanto, a ficar na mesma na primeira posição, ele já era o nosso campeão consagrado. E, portanto, mais um concurso finalizado, mais um campeão encontrado e um excelente concurso, diga-se de passagem. Vai continuando aqui na frente dos 5 milímetros de marcha, a Gabriela Santos, atleta da Associação Senhora do Desterro. Encontrou rapidamente uma liderança, enquanto do lado esquerdo da nossa imagem, Eduardo Camarato vai já dobrando alguns dos mais jovens atletas. O Eduardo Camarato que tem aqui, agora posso avançar essa informação, uma vantagem de praticamente 120 metros para o Leandro Pereira. Obrigado. 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 E, Catarina, entretanto, provavelmente, à medida que esta prova da marcha se vai desenrolando, uma opinião pessoal do dia de hoje, da primeira jornada. Qual foi, assim, o momento mais marcante, nos olhos da Catarina Caras, deste campeonato? Sei que, provavelmente, apanhei até aqui um pouco de surpresa, mas já tens resposta. Sim, é assim, eu acho que o balanço que eu faço da jornada de hoje é bastante positivo. Tivemos excelentes marcas, tivemos concursos muito vivos, ou seja, concursos abertos até à última, corridas abertas até à última, portanto, provas que, se calhar, nós achávamos que, à partida, já estavam mais ou menos decididas. Houve momentos em que isso não aconteceu, portanto, muitas reviravoltas, mas eu diria mesmo que o momento que marcou estes campeonatos foi mesmo a competição de salto em comprimento masculino. Diria que, em particular, o salto do Marcos Lara, e relembro que ele ganhou com 7 metros e 44, portanto, uma excelente, excelente, excelente marca. Lá está, pena não ter sido marca regulamentar, mas, de qualquer das formas, é uma marca que fica para o registro, ficam boas sensações, boas perspectivas, e não só a marca do Marcos, mas também foi um concurso que, lá está, esteve tudo aberto até ao final, não estava nada decidido, foi mesmo tudo até ao último centímetro, último salto, portanto, diria que foi, assim, a prova que mais ficou marcada. E agora aproveito para te fazer a mesma pergunta, Sérgio, não sei se já tens aí resposta na manga. Nem tenho, nem tenho, mas, claro, este foi um concurso gigante do Marcos Lara, à semelhança do que tinha feito no Olímpico Jovem Nacional, na altura respondendo a Gabriel Cunha, no último ensaio. Não, não descurando, claro, a marca do Marcos Lara, na minha opinião pessoal, houve aqui várias marcas de extrema valia, que já, na fase final desta jornada, teremos a oportunidade de falar delas, mas, penso que era de muita importância a marca de referência da Tatiana Pereira, e, pessoalmente, gostei bastante de ver esse momento da Tatiana, uma vez que, para Portugal, é um talento confirmado, pelo menos, na minha opinião, é já um talento confirmado, que já entregou medalhas, e, por isso, eu escolhi também essa prova do salto em comprimento, que não teve só a Tatiana Pereira acima dos 6 metros, esteve também a Marta Carriço, com 6 metros e 4, mas, depois, várias corridas que tiveram também papel destaque nesta primeira jornada, já falaremos um pouco sobre elas, entretanto, Eduardo Camaratti está já na última volta, e vai já para os últimos 100 metros de prova, eu penso mesmo que a Gabriela Santos estará também na última volta, esta é a reta de meta para Eduardo Camaratti, ele que vai não revalidar o seu título, porque não venceu na época passada, mas volta a ser campeão nacional, tinha vencido na pista coberta, e veja-se aqui a confiança com que avança Eduardo Camaratti. E vamos aguardar aqui para ter a marca oficial, mas avanço já que foi recopsoal por larga margem, porque a sua melhor marca até agora era 22 minutos, 40 segundos e 63 centésimos, e ele agora passou bastante à frente dessa marca, portanto, vamos aguardar pelos resultados oficiais, mas de qualquer das formas já podemos avançar, que foi mesmo um grande recopsoal. É de facto uma pena não ser a distância que se corre no Festival Olímpico da Juventude Europeia, nesse festival os atletas masculinos percorrem 10 mil metros na pista, em marcha, e não sei de facto se estará ainda ao alcance do Eduardo Camaratti fazer essa prova, quando vamos vendo aqui na imagem também uma das figuras do Olímpico Jovem Nacional para a Associação de Atletismo do Algarve, a Lara Roque, duas vitórias nessa prova, e vai continuando a rodar ali nesta prova do escalão acima, quando terminou também Leandro Silva, na segunda posição, um pouco mais para trás, e agora sim estará na última volta a Gabriela Santos, vai caminhando para o seu terceiro título neste escalão, que é de facto um marco muito incrível na curta carreira ainda da Gabriela Santos. Ela que vai ali conferindo o tempo ultrapassado. E fim de prova também ali para mais um atleta masculino. Seria o David Ferreira da União Torriense. Quando chega aqui ao final da prova a Gabriela Santos, ainda assim com uma marca muito competitiva, marca que é abaixo dessa marca de referência novamente, é por isso confirmação de boa forma para esta atleta do Distrito da Guarda. Acomo que a Gabriela Santos já está saindo a procurar a Gabriela Santos, na segunda parte do clima do Espírito da Guarda. A Gabriela Santos já está a procurada a Gabriela Santos, e agora vai fazer a procuração do clima do Espírito da Guarda. A Gabriela Santos já está a procuração do Clima do Triânsito, na segunda parte do especialista do Espírito da Guarda. mais uma atleta que ia terminar os 5 milímetros de marcha a Isa Ferreira fica na segunda posição atleta do grupo despedido das pedreiras também a confirmar a segunda posição no ranking e terá terminado também Isabel Luiz atleta do clube Pedro Pessoa fica na terceira posição quarta posição para atleta do Sporting Clube Portugal Matilde Souza termina agora também a Lara Rock atleta do Algarve e esta parece também ter sido uma excelente prova com várias atletas a baterem recordes pessoais não para as atletas da frente mas para as atletas que vão chegando agora à fase final dos 5 milímetros de marcha algumas destas atletas nem nem alguma vez tinham feito esta distância entraram com a marca dos 4 milímetros de marcha várias atletas sub-16 a participar neste campeonato nacional com a marca dos 5 milímetros de marcha e a partir do Algarve 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 termina aqui também a atleta da Marinha Grande Matilde Angélico aqui na imagem e a partir do Algarve e a partir do Algarve termina aqui também a atleta da Juventude Ilha Verde e vemos aqui mais uma cerimónia protocolar desta vez está feita 4 por 100 metros de feminina na terceira posição temos a Academia de Atletismo da Fernanda Ribeiro com 53,77 na segunda posição a formação do Clube de Atletismo da Marinha Grande 52 segundos e 96 centésimos e no lugar mais alto do pódio e no lugar mais alto do pódio percorrendo a distância em 49 segundos e 48 centésimos é a formação do Sporting Clube Portugal com a Carolina Ventura a Carmo Sousa a Anais Cira Varela e a Marta Ribeiro Alves encontrado assim mais um pódio nesta prova dos 4 por 100 metros femininos desculpa 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 surna E entretanto Catarina, finalizada a prova dos 5 mil metros de marcha para o lado masculino e o lado feminino, fazíamos provavelmente aquilo que é um recapitular dos campeões do dia de hoje e também da prova que abriu estes campeonatos mais cedo em Beja, as provas combinadas. Começamos logo com a prova do salto em cumprimento, é de facto uma das provas cartazes desta primeira jornada, vitória para Marcos Lara 7 metros e 44, marca de gigante valia no panorama europeu, apenas um pouco manchada pela contribuição excessiva do vento, mas um concurso, como tu disseste e muito bem, muito interessante. Depois, na prova dos 300 metros, vitória para Rui Serras com um tempo extremamente competitivo, 35 segundos e 11 centésimos, marca que é recorde regional da Associação de Braga, em vários escalões. É também uma das melhores marcas realizadas na história destes campeonatos. Nos 1500 metros masculinos, uma grande surpresa, Afonso Gomes, atleta sub-16 do Sporting Clube de Braga, venceu com 4 minutos e 99 centésimos, passou para a primeira posição dos melhores de sempre, nesta distância dos 1500 metros, veremos o que pode fazer também amanhã na prova dos 800 metros. No lançamento do peso, vitória para Denis Rabar com 15 metros e 29 centímetros, novo recorde pessoal para o atleta da Juventude de Vidigalense, este atleta que leva já 3 vitórias neste campeonato. Junta esta vitória do lançamento do peso à prova do Decátilo, que venceu em Beja com 6.590 pontos, que é marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude. Esteve também nesta feta dos 4 por 100 metros, com a Juventude de Vidigalense a vencer com 43 segundos e 75 centésimos. Nos 100 metros, favoritismo confirmado para Pedro Afonso, homem da casa, 11 segundos e 4 centésimos numa corrida contra vento. No lançamento do Dardo, vitória para Guilherme Vélez, da Academia José Jacobo, com 60 metros e 82 centímetros. No salto com Vara, vitória para João Pelinário, vitória categórica do atleta da acesão 20 km de Almeirim, com 3 metros e 89 centímetros. E na prova dos 2.000 metros de obstáculos, vitória para Tiago Machado, do Clube Pedro Pessoa, com 6 minutos, 4 segundos e 7 centésimos. Fazemos aqui uma breve pausa para avançar para mais uma cerimônia protocolar. Esta do lançamento do Dardo masculino, presidida novamente por Luís Pereira e Paulo Bernardo. Na terceira posição temos então o Rafael Morgado, em representação da juventude virigalense. Ele que bateu um novo recorde pessoal e conseguiu lançar a 49 metros e 84 centímetros. Na segunda posição temos o atleta do girassol Tiago Ramos, que lançou-se a 51 metros e 47 metros. E o grande vencedor foi mesmo Guilherme Velez, da Academia José Jacob, com 60 metros e 82 centímetros. Por isso, mais um pódio concluído, mais 3 medalhas entregues e foi um excelente concurso. E faltava apenas nesta lista dos vencedores masculinos, o Eduardo Camarate. É uma das cerimónias que falta entregar, a par também da prova dos 4 por 100 metros masculinos. No lado feminino, Vitória, diria eu, das mais impressionantes, pela facilidade, entre aspas, Mariana Moreira, da União Desportiva da Várzea, venceu os 1.500 metros com 4 minutos, 30 segundos e 50 centésimos. Na prova dos 2.000 metros obstáculos, marca de referência para Estela Fernandes, 7 minutos, 7 segundos e 60 centésimos. No lançamento do disco, Vitória para Iliano Monteverde, com 34 metros e 78 centímetros. No lançamento do martelo, confirmação da teórica vantagem para Beatriz Sobral, atleta ainda sub-16, venceu o lançamento do martelo. Atleta que representa o núcleo desportivo do Laranjeiro, com 46 metros e 11 centímetros. Nos 300 metros, Vitória, em jeito de surpresa para Joana Pestana, do Grupo Desportivo Independente do Barreiro, 40 segundos e 26 centésimos, é uma marca de extrema valia e venceu Clara Martinha, que tem também marca de referência nos 400 metros. Não sei se há ainda espaço para a Joana Pestana poder realizar uma marca nesses moldes. No concurso do Salto em Altura, Vitória para Natasha Candé, com o novo recorde pessoal a 1,64 metros, que venceu também a prova combinada do Heptatlo, com 5.025 pontos. Esta marca que é marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude. Nos 5.000 metros, Vitória para a Gabriela Santos, tem grande história. Marca também ainda bastante competitiva dentro dos 25 minutos. E para fechar esta lista só a Vitória, com marca de referência para o Festival Olímpico da Juventude. E recorde dos campeonatos, 6 metros e 11 para a vitória da Associação Fundação Salesianos, Tatiana Pereira. Exatamente, e foi este o balanço do lado feminino e do lado masculino do dia de hoje. Mais uma cerimónia protocular, é o que estamos a ver aqui na imagem. Vemos novamente Rafael Morgado, aqui no pódio, desta vez no Salto Convário, que ficou na terceira posição com 3,55 metros. No segundo lugar, Luca Cruz, também da Juventude Vidigalense, ele que saltou 3,65 metros. E aqui, a fechar este magnífico pódio, temos a João Apelinário, em representação dos 20 quilómetros de Almeirinho. Ele que conseguiu saltar 3,89 metros. Aqui ainda há algumas cerimónias para realizar. Estamos dentro das nossas possibilidades a fazer o nosso melhor para levar de forma mais célere estas cerimónias também a ir até casa. Mas, como a Catarina ia dizendo, grosso modo, uma primeira jornada muito bem conseguida, com excelentes resultados. Era, de facto, uma das minhas preocupações, quando fiz a análise e preparação desta primeira jornada. O facto de ser um dia com bastante calor. Quando cheguei à pista, assustei-me um pouco com o vento. Mas... Atenção a Olímpicos Unis. Para a Zaninista Olímpicos Unis. Ataça os possíveis de Sáfrica de Ficômetro. Temos aqui a indicação da marca oficial de Gabriela Santos, da Sra. Tanto, para a nossa modalidade. Atenção a nossa apótica. Três primeiros masculinos e os três primeiros clínicos. Atenção a Olímpicos Unis. Obrigado. 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 Catarina, olhando para as provas que faltam deste campeonato, quais seriam aquelas provas que estás com mais expectativa de acompanhar e quais são os atletas que estás com curiosidade de ver o momento de forma no dia de amanhã? Bem, eu não vou mentir, obviamente. A resposta mais óbvia da minha parte, acho que seria sempre os 100 metros barreiras. Mas, contudo, vou tentar aqui também mostrar que há outras provas que também vão estar muito ativas no dia de amanhã e, portanto, eu diria que a minha segunda prova pela qual estou mais expectante é mesmo o triplo salto, talvez do lado feminino. Tendo em conta a prestação da Tatiana Pereira no dia de hoje, no salto em comprimento, eu acho que estou muito, muito, muito curiosa para saber o que é que ela vai conseguir fazer amanhã e, certamente, que fará uma excelente marca. E é muito isto. Portanto, obviamente, 100 metros barreiras é a prova que estou mais expectante para o dia de amanhã, mas diria que, em segundo lugar, triplo salto feminino mesmo para ver a Tatiana e não só, e todas as outras atletas, obviamente. E agora aproveito também para te fazer a pergunta a ti, Sérgio. Previsível, previsível. Não sei se faz dizer os 100 metros barreiras também. Sim, eu sou também um entusiasta das barreiras, caso não saibam lá em casa, mas, desde a pista coberta, também para os mais atentos, os mais assíduos, quando estivemos com o Francisco Barreto, ele falava de uma atleta que estaria prestes a aparecer, era precisamente a Madalena Sampaio, e não só apareceu, como apareceu derrumpante. Record pessoal, já abaixo dos 14,60, nos 100 metros barreiras, com estas barreiras a 76 centímetros. É uma prova, com certeza, que está debaixo do meu olho, digamos assim, mas... Não é muito fácil de fazer, assim, esta análise, porque depois caímos sempre, provavelmente, em respostas muito parecidas. Mas, claro, a prova do triplo salto, à semelhança da prova do salto em comprimento do dia de hoje, para mim, tem muita importância para a Tatiana Pereira e o Francisco Barreto. A Tatiana precisa saltar, salvo erro, 12 metros, aliás, 12,40 metros, por isso, terá que estar a grande nível a Tatiana. Esperemos que o vento esteja, também, em concordância e poderemos ter, aqui, um recorde dos campeonatos, também, nesta prova do triplo salto. Mas, não fugindo à pergunta, tenho bastante curiosidade para ver como está o Pedro Afonso nos 200 metros masculinos. Correu abaixo dos 22 segundos, é uma marca de muito boa valia e continua, em modo de preparação, para essa antecipada prestação no Festival Olímpico da Juventude Europeia. Veremos se, olhando para os pressupostos do dia de hoje, os 200 metros podem ser uma corrida favorável para esta pista. E, depois, claro, não escondo, também, alguma curiosidade para a prova dos 800 metros femininos, que mete, em rota de colisão, atletas super rápidas. A Mariana Moreira está sempre na discussão das corridas, mas, eu penso que, amanhã, ou melhor, na segunda jornada, no dia de amanhã, a Kátia Quevasse pode ter uma última palavra a dizer, numa corrida mais curta, que assenta bem mais nas características da Kátia, e veremos se a Mariana Moreira pode defender o seu título nos 800 metros. E, depois, claro, não fugindo, também, dos 800 metros, ver como é que... Como é que o Nuno Cordeiro dá a volta por esta... Não seria justo, ou não seria honesto dizer que... O Nuno não deve estar muito contente com o dia de hoje. Acho que é certo. É um atleta que gosta de ganhar corridas, gosta de bater record pessoal, e, com certeza, terá ali algo a crescer dentro da cabeça, que amanhã vai ter que fazer uma corrida gigante. E o Nuno mostrou já esta temporada que consegue correr muito rápido nos 800 metros. E é nestes pontos que eu gosto mesmo de ver os atletas, e o Nuno já mostrou por algumas ocasiões que é este atleta, é este atleta que, na contrariedade, dá mesmo a volta, e é uma prova que eu vou estar com grande atenção. Quando vemos aqui na nossa imagem o pódio dos 4 por 100 metros masculinos, esta prova que tem na segunda posição a formação da Juventude Operária de Monte Abraão, com 45 segundos e 51 centésimos, e, na primeira posição, a formação da Juventude Vidigalense, com 43 segundos e 75 centésimos. Na terceira posição, não sobem ao pódio, porque deverá haver ali algum protesto ainda em andamento, a formação do Olímpico Vianense, com 45 segundos e 63 centésimos. E eles que ficaram atrás da formação do Centro de Atletismo do Porto, não temos, de facto, informação do que é que falta apurar nesta prova dos 4 por 100 metros. E, Catarina, para lá em casa dizerem que, bem, mas ele respondeu todas as provas. Na verdade, não está à espera de nenhuma delas, ele quer ver as provas todas. Há uma prova em específico que tem um valor muito importante para mim, que é o lançamento do martelo. Estou com muita curiosidade para perceber que está de forma do Francisco Pereira, do Centro de Atletismo do Porto. Está a menos de 2 metros da marca de referência também para o Festival Olímpico. É um atleta que deu um salto gigante nesta temporada. E veremos se amanhã, não pode ser o dia, que o Francisco Pereira alcança essa marca e, possivelmente, poderá também passar ou aproximar o mais possível a marca dos 70 metros. Vamos, então, para mais uma cerimônia protocolar, esta dos 5 mil metros de marcha femininos. Novamente, Paulo Bernardo e Luís Pereira para a entregar em medalhas. Na terceira posição, Isabel Luís em representação do Clube Pedro Pessoa. Ela que realizou a marca de 26 minutos a 15 segundos e um centésimo. De seguida, temos Isa Ferreira, que realizou a marca de 25-54-22. Representa o Grupo Despertivo das Petreiras de Leiria. E, na primeira posição, a fechar este excelente pódio, temos a Gabriela Santos, que realizou a marca de 25-06-70. E representa a Associação Senhora do Desterro, do Distrito da Guarda. Encontrado, então, mais um pódio. Penso que só fica a faltar o lado masculino. Exatamente, fica a faltar o pódio masculino da marcha. E, lançando o repto para quem nos acompanha hoje via YouTube, caso sejam daqui da zona próxima à Almada, venham ao estádio, venham apoiar estes jovens atletas. venham criar uma moldura humana ainda maior para que estes atletas sintam também o apoio que vocês podem fazer aqui a diferença, com certeza. Quem for mais afastado, digamos assim, de Almada, acompanhe-nos nas nossas plataformas. E nunca é demais relembrar atualizações sempre levadas até si via Facebook e Instagram. Por isso, siga as plataformas da Federação Portuguesa de Atletismo, partilhe também as publicações e os resultados que gostou mais ou dos seus atletas favoritos, que ajuda sempre na divulgação do atletismo, que todos queremos ver cada vez mais nas bocas do mundo. Os atletas, com certeza, estão a fazer a sua parte. Vamos, então, para a última cerimónia protocolar do dia. 5 mil metros de marcha masculinos. Novamente, Luís Pereira com Paulo Bernardo. David Ferreira, então, na terceira posição, em representação do União Torriense. Ele que realizou os 5 milímetros de marcha em 24 minutos, 37 segundos e 25 centésimos. Na segunda posição temos Leandro Silva, do My Athletic Club, com a marca de 23'33'15". E o grande campeão desta distância é mesmo o Eduardo Camarate, da Juventude Vidigalense, que realizou esta prova em 22'24'71. Portanto, este é o último pódio do dia de hoje, da primeira jornada dos campeonatos nacionais sub-18. E, Catarina, penso mesmo que podemos avançar para as despedidas. Acho que está praticamente tudo dito. Primeira jornada do campeonato nacional de sub-18. Tivemos recordes pessoais aos camiões. Tivemos recordes dos campeonatos para a Tatiana Pereiras. Tivemos um salto monstruoso de Marcos Lara, 7 metros e 44. Esteve muito calor. Calor não só no ambiente, mas também em resultados. Da nossa parte é tudo. O meu nome é Sérgio Carvalho. Deixo-te a honra de fechar este primeiro dia. Catarina, volto connosco, volto com o atletismo. E da minha parte é tudo. Acho que faço duas as minhas palavras. Sérgio, não acrescento absolutamente mais nada. Dia bastante positivo, com excelentes resultados. A esperança é que amanhã também tenhamos um dia igualmente positivo. As condições estão excelentes. A pista é ótima. Boa temperatura. O vento podia superar um pouco mais fraquinho. Mas, de uma forma geral, acho que faço um balanço bastante positivo do dia de hoje. Já fomos fazendo também um balanço das classificações coletivas. Já fizemos um balanço também das classificações. Recordes pessoais, como tu disseste. Recordes dos campeonatos. Portanto, acho que da minha parte também é tudo. Amanhã estaremos cá de novo. A começar às 9 da manhã. Por isso, se nos acompanhou durante o dia de hoje e quiser também acompanhar amanhã, iremos iniciar a transmissão um pouco antes das 9. E iremos começar às 9 certas, com a primeira eliminatória dos 110 metros barreiras. Por isso, acho que é tudo por hoje. Muito obrigada a todos por nos terem ouvido. E amanhã cá estaremos de novo. Até amanhã, muito obrigado. Obrigada, até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.